Música Boa tarde gente, tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem, Fernando? Opa, isso é sempre importante a gente ligar, né? Não tem pandemia que faça a gente lembrar de ligar esse microfone, né? Daqui a 10 anos a gente ainda está um lembrando o outro que tem que ligar o microfone que senão ele não entende por conta própria que ele deve ligar a hora que a gente quer falar e deve desligar a hora que a gente... Ele pode até querer falar alguma coisa, mas não quer que os outros escutem, né? Bom gente, vamos dar um tempinho aqui para o povo ir entrando. Tem bastante gente de fora da UTF. Oi Liliane, é bacana a gente ver os professores também aí participando, né? Não, eu diria assim, não que os professores precisem aprender a escrever artigo acadêmico, mas a gente sempre aprende um com o outro mais algum truquezinho que a gente não sabia ainda, né? E nós vamos tentar fazer isso aqui de uma forma bem colaborativa. Nós temos colegas aí de várias universidades, eu estava olhando ali, né? A gente tem pelo menos 5, 6 instituições diferentes e inclusive de cursos ou de áreas diferentes, tá? Isso também nos impõe aqui um certo desafio, porque por mais que a gente queira fazer um trabalho que seja assim, criar uma receita de bolo, digamos assim, como escrever um artigo que valha para qualquer um em qualquer área, isso nunca funciona. Eu diria que não funciona nem dentro da área da gente, tá? Talvez a primeira dica aqui, antes da gente começar, enquanto está enrolando aí para o povo chegar, é a primeira dica, você quer escrever para um determinado congresso ou para um determinado periódico, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada em artigos que foram publicados nesse congresso em anos anteriores ou nesse periódico, nas edições anteriores da revista, né? A primeira grande dica é o editor vai gostar de coisas parecidas com coisas que ele já gostou, né? Talvez para alguns de vocês, uma parte do que nós vamos falar hoje aqui seja meio grego ainda, principalmente, eu notei que tem muitos alunos aqui de primeiro, né, que estão começando o mestrado na UTF-PR, tá? Não sei se vem com toda aquela empolgação de quem está vendo algo de novo e talvez isso aqui pareça muito novo, que você vai pensar assim, que forma que um artigo acadêmico ou científico é diferente de outros que a gente lê, por exemplo, numa revista de circulação geral, né, ou num jornal, né, é diferente, vai mudar o idioma, o idioma é outro? Não, o idioma continua sendo o mesmo, às vezes até outro, né, porque muito da nossa produção científica hoje precisa ser feita em inglês. Vocês vão notar que mesmo revistas brasileiras científicas têm priorizado nos últimos anos publicar em inglês, tá? O que eu acho que está começando a deixar de ser um desafio à medida que os Google tradutores da vida vão melhorando, né, e permitem pelo menos que o autor, mesmo que ele não seja um, vamos dizer, não tenha um domínio completo do idioma inglês, que ele pelo menos consiga gerar uma versão preliminar já nesse idioma e daí passar para um revisor que consiga dar aquela ajeitada final, né, para que o texto fique mais equilibradinho, tá? Então, às vezes tem uma questão do idioma, pode ser, né, eu sempre, durante a maior parte da minha carreira, eu priorizei escrever em português, porque estando numa universidade pública, né, e na realidade tem outros aspectos curiosos aí da publicação acadêmica, né, às vezes a universidade paga para ter acesso às bases de dados onde são publicados os artigos escritos pelos seus professores e alunos sem que eles sejam remunerados pela escrita acadêmica, né, porque a escrita acadêmica não, não, você não escreve um artigo e daí pergunta lá para a revista quando é que vocês vão me pagar, não, não existe isso, né, acadêmico trabalha como relógio, né, sempre de graça, a gente faz e a maior parte dessas revistas acadêmicas e congressos também dependem, inclusive, do serviço voluntário, né, de outros professores e estudantes de pós-graduação para fazer a avaliação dos trabalhos dos pares, né, antes de serem publicados. Então, eu sempre achava estranho, né, eu estava numa universidade pública em que os recursos eram, digamos assim, financiados pela sociedade e aí se eu publicasse numa revista fechada, né, em que os leitores depois tivessem que pagar ou as universidades tivessem que pagar uma taxa para conseguir ter acesso ou o que era publicado, ela me parecia estranha. O mundo está indo para uma publicação acadêmica mais aberta, tá, ainda tem muita coisa fechada, mas mesmo as revistas fechadas têm procurado encontrar formas de ser mais abertas, pelo menos na divulgação da ciência, o que é um motivador para, de repente, pensar em publicar em inglês com mais intensidade do que eu pensei ao longo da maior parte da minha carreira, né, e tem um outro fator também que é importante, é que cada vez, e principalmente para os mais jovens, para aqueles que estão começando uma carreira acadêmica agora, cada vez mais é necessário que a sua publicação aconteça em inglês até para que ela seja valorizada, certo, tá, então talvez a minha geração de pesquisadores possa ter escapado disso, no meu caso eu escapei por, um pouco por convicção e em parte também por conveniência, se não havia essa exigência, não, também não, eu não precisava fazer esse esforço adicional, então eu procurei sempre priorizar a participação em congressos internacionais, até para saber o que estava acontecendo de mais atual no mundo, mas na hora de publicar, aqueles que, alguns de vocês aí que foram meus alunos ou que são meus colegas sabem que a maior parte da minha publicação foi em português, de qualquer forma, eu sugiro que vocês pensem, né, para aqueles que têm aí mais 10, 15, 20 anos na academia pela frente, né, que pensem já no inglês como o idioma principal de divulgação da sua publicação, então talvez o primeiro aspecto aqui seja o idioma sim ter diferença, se você for mandar um artigo para a revista Exame, né, eles não vão pedir para que você escreva em inglês, mas se vocês forem mandar um artigo para a revista RAI, revista de administração de empresas, aqui uma das nossas mais tradicionais revistas acadêmicas na área de administração, eu tenho a impressão que agora eles só aceitam se você mandar em inglês, eu não tenho certeza disso, tá, um outro privilégio de quem está olhando para frente e vendo mais aposentadoria pela frente do que anos de, é que eu não, né, eu não preciso, não preciso publicar na RAI ou não preciso publicar em nenhuma dessas revistas no momento e, portanto, não preciso ficar olhando para elas assim no detalhe, tá, aliás, talvez uma segunda dica aqui, e ainda estou enrolando aqui enquanto tem gente entrando, está na nossa call daqui a pouco, nós começamos de uma forma um pouquinho mais estruturada, tá, mas uma outra dica que eu acho que é muito importante, para mim assim, eu vi com muita tristeza o que o, as boas intenções do nosso sistema de pós-graduação fez ao sobrevalorizar o quais, tá, então fica todo mundo aí super estressado na hora de procurar uma revista, para publicar na área da administração, só revistas são ranqueadas, congressos não são mais, eu não lembro se tinha alguém aqui na computação, a computação ainda valoriza muitos congressos, tem outras áreas que ainda valorizam congressos e tem quales, digamos assim, mas essa nossa preocupação exagerada com quales, ela é tóxica, ela é tóxica, eu acho que ela não leva você a publicar o seu artigo no periódico que você deveria considerar, porque você está procurando aquele que é melhor avaliado por algum burocrata, né, diga-se um burocrata, alguém como eu, como a professora Liliane, eu não sei quem, se tem outros professores aí na sala, né, e eu digo assim, burocratas por quê? Porque de repente a cada ano, ou a cada quadriênio ou quadriênio, agora esticaram com quadriênio, né, quando está sendo feita a avaliação da pós-graduação no Brasil, muitos professores são chamados a aparecer sobre revistas, por exemplo, e definir o quales, tá, definir o, e daí você passa a ter essas revistas que são quales A1, 2, 3, 4, né, vai ter quales, 4, 4, eu nem lembro mais disso direito, porque eu não moro, eu vou dizer para vocês, eu não moro para a Quales, mas eu estou em uma situação um pouquinho mais tranquila, de novo, porque eu estou, não estou precisando me legitimar, né, na academia, como muitos de vocês vão precisar fazer ao longo dos primeiros, pelo menos ao longo dos primeiros anos de jornada, né, então, mas para mim, olha com tristeza o fato de que vocês precisem, ou que sejam levados a acreditar que precisam olhar tanto para a Quales, tá, publicar em uma revista A1, significa que em alguns casos você pode estar publicando em uma revista que ninguém vai ler o teu artigo, porque o teu artigo, especificamente, é um artigo que interessa muito aos leitores de uma outra revista que trata especificamente, às vezes tem uma outra revista que trata especificamente da temática do teu artigo, e que todos aqueles que se preocupam com aquele tema, quando publicam ou quando querem ler alguma coisa, vão procurar lá, e você está decidindo publicar no outro canto, simplesmente que ganha uns pontinhos a mais, tá, então, fico triste, o professor Léo está ali também, ele deve estar, ele vai lembrar vocês daqui a pouco que vocês têm que preencher uma lista de frequência, alguma coisa assim, né, mas eu não fico triste de, quando eu vejo que a gente passa a trabalhar por pontinhos, ao invés de trabalhar pelo prazer de fazer aquilo que a gente gosta, né, ou até pela obrigação de fazer bem feito aquilo que a gente é contratado para fazer, se a gente é professor ou pesquisador, né, e de certa forma os próprios alunos, quer dizer, um aluno de pós-graduação, principalmente aqueles que estão em universidades públicas, né, tem de novo recurso da nossa sociedade sendo investidos ali para garantir que a gente consiga gerar ciência de qualidade, e aí a gente fica procurando lugar para virar contador de pontinho, tá, então, minha outra dica é, procurem, da melhor forma possível, escapar de serem contadores de pontinho, embora a academia tenha nos empurrado nessa direção, tá, toda vez que vocês estiverem escrevendo, ou quando vocês terminarem de escrever alguma coisa, avaliem-se, vocês mesmos gostariam de ler aquele trabalho de novo, antes de submetê-lo a um congresso ou uma revista, simplesmente para ver se cola, né, vai que eles aceitam o meu artigo, e lá na frente, daí eu ganho os pontinhos, tá, nós não estamos em uma corrida de pontinhos, e acho que vocês devem se preocupar com isso, até ao pensar a carreira de vocês, porque lá na frente vocês vão dizer assim, puxa, eu ganhei os pontinhos lá atrás, mas que vergonha que eu tenho daquilo, como é que eu tenho que esconder aquele artigo lá, dos meus alunos e dos meus colegas, porque se alguém lê aquilo lá, eles vão pensar o que é de mim, né, então aquele artigo que você já de início, sabe, e isso acontece muito com artigo de disciplina, né, o professor Liliane, o professor Leonardo, não sei de novo, não sei, já tem muito nome, muita carinha aqui na minha frente, não estou vendo se tem mais alguém escondido aí atrás, sabem que eu sou, eu vi, talvez você tenha uma reunião no colegiado, eu digo, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa história de pedir para os nossos alunos fazerem artigo de disciplina, o artigo de disciplina tem uma vantagem, ele vai mostrando para vocês, você tem que escrever um artigo, você vai ter que se preocupar, como vocês estão preocupados aqui, bom, como é que eu faço para escrever um artigo, tá, essa é a única vantagem, né, ela já faz vocês pensarem, bom, se o professor está pedindo para uma disciplina um artigo, eu vou ter que escrever nesse formato, existe essa vantagem de você já te levar a pensar, a tentar entender como é que é a estrutura de um artigo e assim por diante, única vantagem, a partir daí só tem desvantagem, né, porque de novo, você terminou aquela disciplina, o professor avaliou você, ele achou legal esse artigo que a pessoa fez aqui, é capaz de me mostrar que o aluno leu o material, que entendeu, que está inclusive sendo capaz de correlacionar ideias de diferentes autores, bacana, perceba aqui uma evolução do aluno, ele dá uma nota para o aluno pelo aprendizado da disciplina, e o aluno diz assim, puxa, mas agora que eu já fiz esse artigo aqui, que é um artigo que, convenhamos, só interessa para o aluno, porque ele foi muito útil para o aprendizado do aluno, mas o resto do mundo, ou se for para aprender aquele mesmo conteúdo, vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que fazer o seu artiguinho, né, ou simplesmente não tem conhecimento novo que mereça ser publicado. Nós vivemos num mundo de excesso de informação, tá, a gente tem muito mais para ser lido do que capacidade de ler, e a gente lê muita porcaria que gente como a gente escreve, né, simplesmente porque o cara, como um contador de pontizes, deixa eu colocar lá, porque vai que cola, tá, infelizmente eu vou dizer para vocês, muita coisa que não devia colar, cola, tá, pode até ajudar um pouquinho no primeiro estágio, o cara fica lá pensando, puxa, eu estou fazendo meu mestrado aqui, eu quero fazer um doutorado, vai contar se eu tiver lá várias publicações, tá, eu não posso dizer que não vai contar, tá, eu acho que vai, pode ser algo a teu favor, ter uns numerozinhos, dois, três, quatro, cinco artigos, mas ao mesmo tempo talvez conte contra, se alguém se der o trabalho de ler o que está lá, vai descobrir, gente, isso aqui é só um artiguinho de congresso, tá, então o que nós vamos tentar fazer hoje aqui é uma discussão que nos leve para além do, desculpa, eu falei artigo de congresso, artigo de disciplina, artigos de congresso são muito bem vistos, nós vamos tentar ir além do artigo de disciplina, e já fica essa minha fala para desencorajar vocês de mandarem artigos de disciplina para congressos e revistas, já posso dizer, muitas vezes cola, mas a questão é, se você mesmo achar que aquele artigo não traz valor para a academia, não pense assim, ah, vou mandar para os outros, que vai que os outros acham que é bom, e eu posso aqui estar indo um pouquinho, a gente sabe que tem vários gênios da história aí, que por serem muito, por serem super críticos, por serem muito exigentes com o próprio trabalho, nunca publicaram nada em vida, e a gente só descobriu o quanto o cara era brilhante depois que ele morreu e alguém tirou da gaveta, tá, então esse meu conselho aqui pode até levar alguém para essa situação, mas por outro lado eu vou dizer para vocês, eu não conheci, pelo menos eu nesses meus 30 anos de magistério, não conheci nenhum gênio, nem entre os meus colegas professores, nem entre os meus alunos, muitos de nós somos muito esforçados, muitos de nós somos dedicados, a maioria é muito inteligente, mas ainda assim, eu acho que eu não corro o risco de dizer, vai ter genialidade que vai ficar na gaveta, e acho que é sempre bom que o primeiro nível de crítica de um artigo seja do próprio autor, se o autor acha que aquilo ali ainda não está em condições de ser publicado, que não está em condições de ser publicado, é que talvez nunca seja publicável, ou pode ser que seja, que precise de mais tempo um pouco, para que possa eventualmente vir a ser publicado, tá, a publicação acadêmica é um pouco como dizem que acontece com o vinho, eu sou o cara da cerveja, então eu só compro o que me fala do vinho, mas diz que o vinho fica melhor com o tempo, né, imagino que deva ser o vinho no barril e não o vinho na garrafa, né, mas de qualquer forma, para artigos acadêmicos ou para pesquisa, isso também funciona, pesquisa que você consegue parar um pouquinho, dar um tempo para maturar, esquecer que você é o autor, em alguns casos, né, não é muito difícil nesse nosso mundo em que a gente é bombardeado por um excesso absurdo de informações, não é muito difícil esquecer o que a gente fez na véspera, tá, eu normalmente não lembro nem o que eu comi no almoço, artigos que eu avaliei na semana passada por uma revista, se voltar para mim, ou melhor, se voltar para mim para ler uma semana depois, eu vou ficar com uma sensação de déjà vu, assim, já vi isso aí em algum lugar, mas eu não vou nem ter certeza se eu já avaliei aquilo, porque tem que ter bombardeado por tanta coisa que a gente está muito processando só o que acontece no momento, tá, isso acho que é horroroso para nós como sociedade, é horroroso para nós como pesquisadores, mas tem uma vantagem quando a gente é o autor de um artigo, se você passar duas semanas, ou de um artigo, ou de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese, né, se você passar duas semanas sem olhar para o teu próprio trabalho, você se desautora dele um pouco, e se você for lê-lo novamente, vai encontrar nele, né, problemas que você não encontraria como autor, porque você virou leitor, né, sabe que a hora que você lê o teu próprio trabalho e diz assim, o que esse cara está querendo dizer com isso, e daí você pensa, pô, esse cara sou eu, esse cara fui eu, né, então vale a pena a gente dar, em determinados momentos, deixar lá o trabalho parado por um tempo, antes de se submeter para que outros tentem entender o que você quis dizer, é ver se você mesmo consegue ali na frente, né, porque um outro problema, e aí vai mais um conselho, assim, desses de papo preliminar aqui, antes da gente começar a estruturar isso aqui, um outro conselho para como escrever melhor, é você garantir que tudo que é necessário para que o leitor compreenda o que você está tentando dizer, esteja no papel, ou melhor, para atualizar para tempos mais informatizados, né, que esteja pelo menos no arquivo digital, né, você não pode escrever algo, ou melhor, você pode, acontece com frequência, mas você não deve escrever algo em que metade da informação foi para o papel e a outra metade continuou só na tua cabeça, porque daí você, como autor, você lê e preenche todas as lacunas, mas outras pessoas que forem ler aquilo vão sentir falta de tudo aquilo que não foi para o papel, tá, então de novo uma dica que eu acho que é importante, né, a gente dá um pouquinho de tempo, tá, entre o momento em que a gente põe o suposto ponto final num trabalho e aquele momento que a gente vai mandar ele para algum lugar, né, tem umas duas semanas, dê um mês, se você pudesse dar o luxo, dê dois, três meses, né, e releia, porque daí você pode reler já com um senso de leitor que vai notar, opa, aqui eu preciso, do jeito que está escrito aqui, outros leitores não vão entender, até porque eu estou tendo dificuldade de entender aqui, porque eu estou notando agora que está faltando alguma coisa que estava na minha cabeça e que não foi para o papel, tá, então acho que essas são algumas considerações iniciais, parece que nos últimos dois minutos não entrou mais ninguém na chamada, então estamos num momento mais estável já, né, do que acho que podemos começar, mas antes disso eu queria ver se o professor Leonardo tem, né, talvez ele tenha algumas informações paroquiais aí para a turma. Minhas informações paroquiais, hoje você chamou o Miguel, que ele está aqui comigo, boa tarde a todas e todos, né, é uma satisfação poder participar desse momento aqui, infelizmente eu não vou conseguir passar a tarde toda com vocês, mas tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa e ouvir o professor Alexandre com toda a sua experiência e suas dicas. né, e é uma satisfação também poder contar com a participação de vocês nesses eventos que a gente está tentando iniciar agora, né, e pretendemos continuar, vamos ver, né, Alexandre, se a gente consegue constituir uma tradição disso daqui, né. Eu acho que sempre na academia, sabe, Léo, tem mais coisa que acontece na informalidade, naquilo que a gente organiza durante uma semana antes de começar as aulas, do que no que está estruturadinho, né, porque o que está estruturadinho vai ser repetido mais ou menos como a gente fez antes, isso aqui a gente sempre provoca a gente a fazer uma coisa diferente, né, então. Exatamente, ontem eu já tive uma feliz experiência com o pessoal também, acredito que será semelhante à que vocês terão hoje aqui, né, então eu já passei ali uma listagem para que vocês gentilmente preencham aí, para a gente confirmar a presença, previsão dos certificados e registros depois, né, mais tarde eu vou repetir, repetir o link lá para quem entrou mais tarde, né, e depois a gente vai entrando em contato pelo e-mail que vocês colocaram lá, ok? Mais ou mais eu desejo um ótimo encontro aí para vocês e muito obrigado mais uma vez. Uma coisa que vocês vão notar, gente, é que esses professores de pós-graduação até meio desconectados às vezes do mundo, né, então esses dias eu estava dando uma aula aqui e meu filho estava, nesse período ainda meio quase pós-pandêmico, mas ainda dentro da pandemia, eu estou na sala de casa aqui, né, meu filho estava assistindo televisão ali na frente, meu filho já assistiu todas as minhas aulas dez vezes, né, e daí um dia, aquele dia ele falou, quando eu terminei a aula, ele falou, pai, eu não acredito que você falou isso, e daí eu perguntei, mas eu falei, o que? Ele falou, você falou para a tua turma aí que não é para ninguém tentar dar um Miguel em você, eu falei, mas não é isso, ele falou, não, não pode dar um Miguel, então o professor Leonardo trouxe o Miguel de verdade, né, para a gente, então ele não vai precisar se preocupar, ele falou, teus alunos vão ficar todos dizendo que lá vem o professor Miguel, o professor do Miguel, porque eu falei, para de ser chato, aí vai assistir teu vídeo lá em vez de prestar atenção na minha aula aqui, né, mas enfim, então esse aí é um professor que está dando o Miguel e não o Miguel, né, está mostrando o Miguel para a gente, jóia. Bom, gente, eu queria tentar fazer isso aqui de uma forma o mais colaborativa possível, até porque, de novo, nós temos gente de várias áreas aqui, eu acho que a maioria é administração, a minha experiência é principalmente na administração e na computação, mas eu vi que tem gente de outras áreas também, a gente vai tentar criar uma receita de bolo, tá, para o nosso artigo acadêmico, mas eu vou contar um pouco com a ajuda de vocês, daqueles que já tiveram contato com artigos acadêmicos, né, eu diria, todo mundo teve, até, na pior, mesmo na graduação a gente tem, o que nós vamos tentar fazer aqui é tentar extrair o DNA, ou a, não sei se o DNA seria melhor a analogia aí, mas eu vou tentar definir assim, qual que é a essência de um artigo teórico empírico, tá, e eu vou precisar da ajuda de vocês, vocês vão me ajudar a construir isso e se eu notar que eu provavelmente não vou precisar dizer muita coisa, provavelmente vocês vão me dar todas as dicas do que precisa ter dentro de um artigo desse, tá, mas antes disso eu preciso, eu preciso só perguntar, aliás, não nem perguntar, para esclarecer para vocês por que eu estou preocupado aqui com artigos teórico empíricos e não outros tipos de artigos, basicamente é pelo seguinte, eu acho que um trabalho teórico empírico, como ele tem uma parte empírica, uma parte prática que é realizada pelo pesquisador, que ninguém mais realizou antes, todo o trabalho teórico empírico tem uma, digamos assim, potencial de ser interessante para o restante da academia, né, você pode ter lá um autor que é a referência principal que você usou para o teu trabalho, você se inspirou nas ideias dele e daí você foi a campo e verificou no campo que algumas daquelas ideias se confirmaram e outras eventualmente não eram bem, as coisas não aconteceram exatamente como você imaginava que ia acontecer com base naquilo que você podia antecipar da literatura, tá, esse teu artigo vai ser um artigo que o, aquele autor lá que foi a tua inspiração, ele vai ter interesse de ler, porque afinal de contas é um artigo que conversa com a proposta dele, né, que de certa forma em alguns aspectos está reforçando, em outros aspectos pode estar até dizendo, colocando dúvida, mas enfim, é um artigo que traz mais dados, mais conhecimento, um conhecimento empírico, né, que permite então uma compreensão melhor daquela teoria, tá, então artigos teóricos empíricos podem ser realizados por qualquer um de nós, independentemente do nível de, vou chamar assim de maturidade acadêmica, tá, um aluno de graduação do primeiro período, que já tem um pouco de vontade de fazer iniciação científica, por exemplo, ele já pode, entendendo a receitinha que nós vamos tentar desenvolver juntos aqui para um artigo teórico empírico, ele já pode escrever um artigo que vai ser, ou que pode vir a ser, é claro, de interesse do papa da área, tá, ensaios teóricos, por exemplo, já são bem diferentes, né, qualquer um a princípio pode escrever um ensaio teórico, mas a questão é, o resto do mundo quer ler, esse ensaio foi criado, tá, um ensaio teórico em geral, ele é importante por quem escreveu, mais do que pelo conteúdo que está escrito, né, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, um ensaio teórico, ele, em geral, ele leva em consideração a bagagem daquele pesquisador, né, tudo o que ele aprendeu ao longo de uma jornada que já é respeitada pelos seus colegas, em geral ele não está propondo uma prova de São Tomé para as ideias que ele enuncia no trabalho, né, o trabalho teórico empírico é sempre uma prova de São Tomé, né, a gente tem lá uma hipótese e a gente vai testar aquela hipótese, a gente tem lá algumas questões de pesquisa que norteiam aquela pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa mais qualitativa, e a gente vai buscar de alguma forma resolver essas questões com base no que a gente encontra na nossa realidade objetiva, na prática, né, um ensaio teórico não, um ensaio teórico depende apenas da argumentação, uma argumentação teórica, né, e o que vai nos fazer, nos interessar por esse ensaio teórico vai ser a nossa vontade de entender o que aquele pesquisador pensa daquele assunto, não quer dizer que alguém com 20 anos de idade não possa escrever um ensaio teórico que 50 anos depois vai ser percebido como algo que poderia ter mudado a, vamos dizer, uma área, uma área acadêmica 50 anos antes, ou que, vamos dizer, percebido como algo que, apesar de passar 50 anos agora, é percebido e vai ajudar a mudar uma determinada área, né, mas em geral o ensaio teórico escrito por alguém que não tem esse respaldo da sua própria trajetória tende a ser visto pelo resto dos leitores como sendo, será que dá para acreditar nas ideias desse cara, quer dizer, da onde ele está tirando isso, né, o estudo teórico empírico, ele sempre, cada linha, cada frase do estudo teórico empírico, ela vai estar ou baseada na teoria, no referencial teórico que você consultou, nas revisões bibliográficas que você fez, ou numa outra parte do teu texto, na tua coleta de dados, tá, então num trabalho teórico empírico, o espaço autoral, ele é bem mais limitado no sentido de que você fica sendo, você é escravo, ou da fala dos teus autores de base, ou dos teus dados, não existe espaço para especulação, tá, num trabalho teórico já existe muito espaço para especulação, mas esse espaço para especulação, esse direito de especular a gente normalmente dá a gente que a gente acredita que tem algo a dizer que pode inclusive fomentar os próximos trabalhos teórico empíricos que vão ser realizados numa área, né, então ter alguém que te diz, ó, aqui tem uma direção que parece promissora num trabalho teórico, né, num ensaio teórico, pode ser muito útil para que você na sequência avance com a sua jornada de trabalhos teórico empíricos para verificar se aquela ideia, aquele insight, aquela direção faz sentido ou não, mas você está apostando naquilo porque quem enunciou essa direção, quem definiu essa direção foi alguém que você confia por algum motivo, por isso que eu digo a gente não deve procurar escrever ensaios teóricos como os nossos primeiros trabalhos, né, eu diria, é muito difícil para qualquer um publicar um ensaio teórico, a não ser que seja um trabalho convidado, porque toda vez que a gente submete o trabalho científico para os pares, ou na maior parte dos casos isso é feito no que a gente chama de double blind review, né, revisão cega pelos pares, dupla ainda, quem está escrevendo não sabe quem está avaliando o seu trabalho, e quem está avaliando não sabe quem escreveu, né, isso é bacana, parece ser muito justo porque evita, vamos dizer, a carteirada do figurão lá, de alguém que já tem um nome na raia, de sempre chegar, opa, foi esse cara que escreveu, né, deve dar certo, né, então evita isso e dá uma oportunidade de alguém que está começando, enfim, esteja num terreno um pouco mais nivelado, né, por outro lado, se for um ensaio teórico, é bem provável que o autor seja rejeitado, ele pode ser o autor mais conceituado da área, né, e ainda assim vira a ser rejeitado, aliás, isso acontece às vezes até com trabalhos teóricos, eu lembro que uma vez o nosso colega, que alguns de vocês aí conhecem, o professor Fábio Vizeu, lá da Positivo, teve um artigo que ele submeteu a uma boa revista brasileira da administração, teve um artigo rejeitado, simplesmente porque quem fez a avaliação, né, estava muito familiarizado com o trabalho de um autor, que era muito influente na área, um tal de professor Fábio Vizeu, né, e esse autor ali que estava se propondo a discutir o assunto, não tinha sequer mencionado a obra do professor Fábio Vizeu, né, então claramente era alguém que estava muito desinformado e que precisava, ele precisava ler todo o trabalho do professor Fábio Vizeu antes de seguir escrevendo para aquela área, e o Fábio chegou lá para mim, fui reprovado, meu artigo foi rejeitado porque eu não me autocitei, percebam, o Blind Review, essa revisão pelos pares, ela leva isso, e não foi uma revisão, não foi uma revisão desonesta, ele só disse, poxa, mas vem cá, como é que você pode falar desse assunto no Brasil sem citar quem mais escreve sobre isso, quem mais, né, e ele não tinha feito isso justamente porque ele não queria se autocitar ali, né, então pode acontecer esse tipo de coisa, e nota, era um trabalho teórico empírico, o trabalho do mais estava bem estruturadinho e tudo, só que o cara falou, o trabalho está bacaninha, mas parece ter alguém que irá se estudar melhor a área porque, né, então veja como a coisa pode ficar estranha, né. Agora imagine se o professor Fábio Vizeu tivesse mandado anonimamente um ensaio teórico para a revista, o avaliador, que é alguém como nós aqui, que está com a cabeça formatadinha por essa receita de bolo que vai sair do nosso encontro de hoje aqui, e olhar para aquele artigo e dizer assim, cara, onde é que está a evidência empírica para essas afirmações que você está fazendo esse outro trabalho, né, então ele seria reprovado mais rapidamente ainda, né, o que eu estou querendo dizer é trabalho teórico, um ensaio teórico para você conseguir publicar, em geral, ele acaba sendo convidado pela revista ou pelo congresso, é um artigo convidado, às vezes vocês vão se deparar com isso, né, artigos convidados em revista ou congresso. Eu fui convidado no meio da Covid lá no, acho que em 2000 e, nossa, a gente já se perdeu no tempo, porque eu acho que foi no meio de 2020, né, eu fui convidado pela revista RAI, a revista de administração de empresas, para escrever pela primeira vez, porque eles não estavam pedindo que fosse um ensaio teórico, eles estavam pedindo um artigo convidado. E eu me propus, eu vou, então eu falei, vou escrever um ensaio teórico pela primeira vez na vida, vou conseguir fazer isso, né, porque afinal de contas, como eu estou sendo convidado, né, eu tenho essa vantagem de não ser rechaçado pelos avaliadores por dizerem que o trabalho não tem base empírica, né. Sabe o que aconteceu? Isso aí foi julho de 2020, tudo bem, eu tenho a pandemia aí no meio para me desculpar um pouco, todos nós estávamos meio fora da casinha, né, nunca escrevi o artigo, ou melhor, até escrevi o artigo, nunca submeti para RAI, seria um artigo que ia ser publicado, porque eu mandasse para eles eles publicariam, né, nunca submeti, por quê? Porque eu escrevi o artigo, né, junto com um colega nosso de uma universidade americana, mas eu fiquei sempre pensando assim, gente, a responsabilidade que eu tenho aqui é muito maior, né, porque não tem ninguém revisando, então eu preciso garantir que tudo que eu estou dizendo está certo de primeira, eu não tenho aquela oportunidade de alguém ler e dizer será que não seria melhor fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, aliás, essa é uma das coisas que vocês vão ter que se acostumar, se é que alguns de vocês já estão acostumados a levar paulada de revisor, né, mas a gente tem que começar a olhar para isso como sendo olha, é alguém que se prodificou a ler o meu trabalho, generosamente, no sentido de gratuito também, não está ganhando nada para isso, está simplesmente contribuindo com os colegas, leu e achou lá um monte de problemas, é claro que ele, normalmente a gente fala mais dos problemas do que dos defeitos, do que das virtudes, porque as virtudes já estão ali, né, e os defeitos precisam ser consertados, né, então você recebe de volta, né, uma revisão do artigo dizendo, olha, o artigo, o tema do artigo é interessante, mas, e daí vem aquela lista, assim, de coisas que você precisa de dois anos só para arrumar isso, né, e daí você fica com raiva do revisor, mas o que ele está tentando fazer é te ajudar a melhorar o teu trabalho, eu estava numa situação que eu não teria alguém para fazer isso, pela primeira vez na vida, né, e eu não consegui submeter esse artigo por causa disso, tá, então eu ainda estou, aliás, eu agora, eu demorei um tempo enorme para terminar, agora eu estou pensando se eu tenho coragem de dois anos depois mandar uma mensagem lá para a editora da Rai perguntando, olha, se você ainda quiser, eu acho que agora eu tenho alguma coisa que está minimamente, que pelo menos eu acho que pode ser publicada, mas eu tenho vergonha por ligar ela e me dizer assim, olha, lamento o professor Alexandre lá atrás, há dois anos atrás, a gente convidou, porque sei lá, a gente estava com alguma dificuldade, ninguém estava, sei lá, né, agora está cheio de artigo aqui, agora você põe no processo normal, aí se puser no processo normal ele vai ser bombardeado, que é um ensaio teórico, tá, então, isso tudo aqui para dizer, vamos deixar o ensaio teórico para quando alguém pedir para vocês fazerem um ensaio teórico, né, ou seja, é um trabalho que não vai ser avaliado, vai ser publicado sem ser avaliado, mas já sabendo que vai ser muito duro fazer isso, depois você vai se policiar muito mais, porque justamente o fato de não ter ninguém para perceber aonde você eventualmente errou, faz com que você, diga, eu preciso de mais tempo para isso, tá, gente, vamos tentar fazer o seguinte aqui, eu vou tentar compartilhar uma outra tela com vocês, de um arquivo, vamos ver se vai funcionar, ela vai compartilhar, se tudo der certo, aqui atrás de mim, o que significa que você deve estar me vendo pequenininho no caso de tela, se vocês quiserem ver isso aí grande para acompanhar melhor o que eu estiver escrevendo ali, vocês vão ter que botar um pin em cima de mim ali, sei lá, fazer com que eu apareça grande na tela de vocês, mas a minha ideia é a seguinte, eu abri aqui um documento no Google Docs, eu não compartilhei previamente com vocês esse documento ainda, porque embora talvez fosse divertido a gente ter ali 40 mãos, né, escrevendo sobre o mesmo documento, eu achei que talvez fosse um pouco ingerenciável, então eu vou estar aqui, eu vou ser as mãos de vocês, mas eu vou querer escrever a partir do que vocês forem me dando de ideias a estrutura do artigo teórico e empírico, tá, e depois no final dessa nossa sessão eu compartilho esse documento com vocês, tá, para que vocês possam ou usá-lo como uma receita de bolo, eu uso um documento muito parecido com o que nós vamos obter aqui como receita de bolo para mim mesmo, tá, e eu já sei que vai ficar assim, porque eu sei que vocês vão me dizer o que está contido ali dentro, porque basicamente um artigo teórico e empírico, da mesma forma que uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é um relatório de pesquisa, né, e se vocês estiverem fazendo um relatório de pesquisa, vocês vão querer fazer esse relatório o mais próximo possível daquilo que o leitor de vocês espera, se vocês já sabem que o leitor tem um formato na cabeça, vocês não vão querer escrever esse documento num formato muito diferente desse formato que já está na cabeça do teu leitor, porque é um relatório, gente, vocês não estão escrevendo, tá, mais uma, aqui para os alunos novos de mestrado aí, vocês não estão escrevendo literatura, a ideia não é impressionar alguém com a beleza das suas frases, muito pelo contrário, às vezes ele prefere ser repetitivo para não ser ambíguo, né, se já tem uma estrutura mais ou menos que o teu leitor tem na cabeça dele, você vai tentar escrever nessa estrutura, você só vai mudar essa estrutura se for absolutamente necessário, tá, então não é, escrever um artigo acadêmico não é um processo criativo, né, talvez desenvolver o método que você vai usar para resolver o teu problema de pesquisa seja, a tua pesquisa pode ser criativa, né, o relatório não, o relatório tem que seguir aquilo que os teus leitores, e vamos pensar os primeiros leitores, aqueles, os gatekeepers, os guiões de chacra, né, da revista ou do congresso, né, eles têm coisas lá que se você não colocar, eles vão encontrar, opa, ficou muito fácil que eu rejeitar esse artigo e dizer para esse autor já que ele já, ele não seguiu a receita, tá, então nós vamos escrever a receita aqui, tá, bom, eu abri uma página aqui, e eu queria começar perguntando para vocês aí, qualquer um pode abrir já o microfone e dizer assim, vamos começar a pensar numa estrutura, e eu vou escrevendo aqui, vamos tentando montar ela aqui, tá, quem quer dar o pontapé inicial, o que vocês já viram em artigos acadêmicos como, por exemplo, quais são as sessões de um artigo acadêmico? Teórico e empírico. Vamos começar pelo título. Ah, bom, então a Liliana está dizendo que o artigo tem que ter um título, todo artigo acadêmico tem um título? Todo artigo tem um título, posso dizer, nunca vi um artigo acadêmico sem título, tá, embora a, eu não sei se é a ResearchGate, ou é um desses sites aí que ficam encontrando publicações da gente na internet e depois fica perguntando para a gente, isso aqui foi você que fez? Ele insista em me pedir para eu dizer que eu sou autor de um editorial, várias editoriais, eu não vou dizer que eu sou autor desse editorial, não tem nem título, né, o editorial de uma revista não tem nem, deixa eu tentar aqui colocar, tem mais gente entrando aqui na chamada, é, mas sem dúvida nenhuma, título é algo importante, eu diria essencial, tá, o que mais? O resumo, professor? O resumo, vocês também já viram isso aí bastante, né, em, em, tô tentando achar um pouquinho maior aqui, vamos ver se vai ficar maior, tá, então título, resumo, o que mais? Palavras chaves. Palavras chaves. Notem, sempre tem, pode ser que algum, algum trabalho, alguma vez não tenha algum item desse, mas é estranho, já fica estranho, então já se prepare para ter essas informações. O que mais? Introdução. Introdução. O que mais? Referencial teórico. O resumo, tá, o resumo, tá, às vezes a gente tem o resumo. E tem, além do resumo aqui, o, o abstract, né, eu vou pôr aqui, seria a versão do resumo em inglês, às vezes as palavras-chave também vão aparecer em outro idioma, às vezes o título também, mas tudo bem, vamos, vamos adiante. O que mais? Os resultados e a discussão, né, professor? Resultados. As metodologias, né, o encaminhamento metodológico. Palavras chaves, professor. Palavras chaves já estão ali, já está ali em cima, gente. É, tá, é, desculpa, se falaram metodologia, né? Isso. O que mais? As contras são as finais. Estação de conclusão, partilho. Conclusão. Opa. É, análise dos dados. Eu pus aqui a apresentação. É, tá, vou pôr aqui, análise barra discussão dos dados. O que eu fiz aqui? Discussão, acho que ele só está reclamando que... Tá. O que mais? Referências. Referências. Aqui, descobri o que que é. Tem um L a mais ali. Referências. O que mais? Um apêndice. Às vezes tem um apêndice. Ou vários. Não é usado em artigos, mas... É, mas vamos pensar que no fim das contas, a receita de bolo aqui para o artigo serve também para dissertação, serve para tese, tá? Então, apêndice... Às vezes tem apêndices e além de apêndices, pode ter anexos também, né? Qual que é a diferença entre apêndices e anexos? O apêndice é feito pelo autor do trabalho. Joia, Mary. E o anexo é quando você toma de referência um documento que não mais foi. Isso. Em geral, é isso aí. Apêndices e anexos são um pouco comuns em artigos, porque os artigos cada vez ficam mais... Tem uma pressão por número de páginas, né? Mas, ao mesmo tempo, eles passam a ser agora mais... De novo, mais cobrados. Tem muitas revistas nessa ideia de ter dados mais abertos sobre a pesquisa, né? Muitas revistas começam a exigir que os autores disponibilizem em algum site, no Mandley, em algum lugar, os seus dados brutos da pesquisa, para que se alguém quiser algum dia refazer aquela pesquisa de alguma forma, ter acesso aos mesmos dados, tá? Então, às vezes, esses apêndices e anexos aqui vão aparecer até como alguma coisa que está fora. É só uma indicação para um local onde pode ser buscada aquela informação. Assim como, digamos assim, sessões principais, eu acho que são essas aqui, em geral. Nem sempre elas têm exatamente esse nome. Eu acho que vocês falaram aqui, conclusão. Vocês falaram também em considerações finais. Tem gente que fala em conclusões. E aí eu vou dizer, a minha percepção pessoal, eu gosto de conclusão, porque eu gosto de ter um capítulo final em que o autor está se posicionando, está concluindo a respeito daqueles, vamos dizer, dos resultados que ele obteve a partir do confronto entre teoria e dados empíricos. Então, a que resultado você chegou de fato? E a conclusão tende a ser uma forma de você exprimir rapidamente a tua contribuição. Então, eu prefiro usar conclusão e ainda no singular. Porque eu não gosto, pessoalmente, eu não gosto muito de considerações finais. Eu não gosto nada no plural aqui. Porque talvez você pôr no plural, dá a impressão que... Deixa eu colocar um monte de coisa aqui. Deixa eu deixar o leitor ver o que ele acha que é mais importante. Você não está enfatizando, você próprio assumindo uma autoria definitiva, dizendo, isso aqui é o que é importante aqui. Mas tem que admitir que isso é uma preferência pessoal. e que a gente vê muitos trabalhos em que é uma sessão final, uma sessão de conclusões e tem... Só vejo que se você for escrever uma sessão de conclusões, garanta que você tem várias conclusões, né? Você põe uma sessão de conclusões e daí só tem uma conclusão. O conclusão aqui tem muito mais a ver até com essa, é uma sessão de fechamento, tá? Mas acho que aqui, como estrutura básica é isso aqui, às vezes, dependendo da área, essa sessão de referencial teórico, ela pode, na realidade, ser uma revisão de literatura. Alguém consegue me dizer qual é a diferença entre o referencial teórico e uma revisão de literatura? Pode chutar, gente, não tem problema. Até porque eu não sei se tem uma resposta absolutamente definitiva. Eu posso só fazer um comentário? Claro, diga lá, Thay. Na verdade, a revisão de literatura e a fundamentação teórica, de fato, há um pouco de confusão, né? De porque, querendo ou não, se parece. Mas, pelo menos, eu entendo, assim, que a revisão de literatura, ela estaria mais... E aí eu falo com praça na minha área, né? Porque, às vezes, cada área tem suas particularidades. Qual é a tua área, Natália? Eu sou da minha mista aplicada, das minhas. Tá, perfeito. Então, assim, eu falo com a minha percepção da área em que eu atuo. A revisão de literatura, a gente entende como... A gente chama de estado da arte, na verdade, né? É aqueles trabalhos já publicados na literatura que se relacionam com a nossa temática. A gente está ali pesquisando e investigando. Então, normalmente, a gente traz um estado da arte, que é o que na minha área a gente chama de revisão de literatura. Então, trago os trabalhos que desenvolvem a minha temática e que já estão disseminados na literatura. Então, a gente chama isso de revisão de literatura. Quando a gente fala de fundamentação teórica, a gente está se referindo à teoria, ao método teórico e metodológico que nós agotamos para a base científica para a nossa investigação. Então, a gente chama isso de fundamentação teórica. Perfeito, Natália. Então, você já veja aqui que, independentemente de em que área a gente está, é mais ou menos isso mesmo. Para nós também é a mesma coisa, tá? A revisão de literatura, ela busca ver o que outros já fizeram antes, né? Newton, se Newton estivesse entre nós, seria eu subir nos ombros dos gigantes, né? A gente dizia assim, eu não vou começar, não vou inventar a roda, reinventar a roda, né? Deixa eu ver o que outros fizeram antes, tá? E o que outros fizeram antes é um levantamento, eu diria assim, bastante pragmático de até descobrir quais são as lacunas que ainda precisam ser estudadas, quais são os problemas de pesquisa que ainda merecem ser estudados que ainda não foram resolvidos, por exemplo, né? E isso a gente faz a partir desse levantamento do estado da arte até onde outros foram antes, né? Eu pintei de amarelo aqui em revisão de literatura e estado da arte porque eu considero que essas duas expressões, elas significam mais ou menos a mesma coisa, tá? E concordo com a Natália aqui que o referencial teórico ou, em alguns casos, a gente chama de fundamentação teórica é só uma questão de... E notem, tem áreas que vão preferir um termo ou outro tem revistas que vão preferir um termo ou outro olhem isso, né? E vejam o que fazer. Mas basicamente quem está falando de referencial teórico está falando, eu diria assim, daquelas lentes que você coloca na frente dos seus olhos para enxergar a realidade, tá? Então, se o professor Francis ou o professor Faria que no nosso programa, no PPGA, na administração aqui da UTF-PR adotam uma... olham para o mundo a partir de uma perspectiva marxista o referencial teórico deles é esse. Significa que eles, por olharem o mundo a partir de uma perspectiva marxista eles enxergam esse mundo de um determinado jeito, tá? Enxergam esse mundo de cores diferentes, vamos chamar assim, alegoricamente do que enxergaria um, sei lá, um neoliberal de Chicago, né? Não só nos aspectos sociais, nos aspectos econômicos e assim por diante. Então, o referencial teórico é tanto mais importante quanto mais você estiver numa área em que justamente a forma como você olha para um determinado problema ou as suas premissas, aquelas ideias com as quais você pensa te levam a pensar em determinadas coisas, né? Então, é muito importante em determinadas... em algumas áreas mais do que outras é muito importante a seção de referencial teórico. Na engenharia, por exemplo, na computação referencial teórico, se perguntar para eles o que é, eles dizem o quê? Não faz sentido, né? Se eu estou escrevendo um código lá de computador numa linguagem ou na outra isso aqui eu vou ter que... Isso significa que dependendo das lentes que eu ponho na frente dos meus olhos eu enxergo o mundo diferente, né? As exatas têm uma tendência de olhar para... e é uma lógica um pouco mais, vamos dizer, positivista, assim de olhar para o mundo e dizer assim todo mundo que olhar para esse problema tem que enxergar a mesma coisa. Então, não precisa... não existe referenciais teóricos de estilos mas quanto mais você estiver em uma área... A sociologia é muito... Na sociologia é essencial você falar em referencial teórico e talvez seja pouco relevante falar em estado da arte até porque... os seres humanos vão e vêm, né? Então, aquilo que era verdade há 10 anos atrás nas relações sociais deixa de ser verdade agora e volta a ser verdade lá na frente então, o que adianta eu revisar o estado da arte? Então, não existe estado da arte, né? Existem momentos em que nós somos mais conservadores outros em que nós somos mais progressistas eu detesto essas palavras, assim, né? Mas, de qualquer forma, o mundo vai indo de um lado para o outro e as ciências que estudam esse tipo de fenômeno também acabam tendo esse tipo de preocupação, tá? Então, percebo, dependendo da área e dependendo da área, dependendo do objeto de estudo por exemplo, eu tive uma aluna que defendeu o mestrado dela agora no semestre passado, a Fernanda ela fez um estudo sobre uberização uberização, para falar de uberização se você estiver pensando na uberização como precarização do trabalho não tem como você não falar do referencial teórico, né? que outros autores te levaram a pensar na uberização como precarização do trabalho se você estiver falando de uberização como um... uma visão mais lá, talvez, da engenharia ou mesmo da administração, mas uma visão mais... digamos assim, pragmática de... se você estiver pensando simplesmente em reengenharia de processos uma nova forma de fazer algo que é mais... economicamente mais viável para a empresa você não vai falar de referencial teórico você vai falar de... vai falar de estado da arte, vai falar de revisão de literatura, tá? que é aquilo que outros fizeram antes tá mais ou menos claro isso? vai ficar... pra quem tá começando agora quem tá colocando o pezinho na pós-graduação, né? fique tranquilo, tem bastante tempo pra entender essas coisas mas dependendo até do tópico que você estiver tratando tem tópicos que são mais sensíveis a diferenças de opinião, inclusive, né? e aí tem aquelas opiniões que são, vamos dizer a gente sempre fala que ciência também é... os físicos não vão engolir isso muito fácil, né? mas a gente diz que ciência é socialmente construída então tem momentos em que nós, como uma comunidade estamos mais propensos a aceitar determinados tipos de ideia em outros momentos históricos estamos mais propensos a outros, né? e isso merece ser, então, discutido se a gente percebe que a forma como você olha pra um problema faz com que você enxergue ele diferente isso vai caracterizar que o seu trabalho precisa de um referencial teórico, tá? basicamente, nessa sessão aqui de... seja ela de referencial teórico ou de revisão de literatura o que é que a gente faz nela? deixa eu tentar chamar isso aqui... transformar isso aqui tudo em títulos, tá? o que vai estar dentro desse conteúdo aqui? no referencial teórico, o que vai ter ali dentro? referencial teórico ou revisão de literatura? agora, se eu for falar do conteúdo que aparece ali dentro é claro, se eu estiver falando de referencial teórico de novo, estou falando das lentes com as quais eu enxergo o mundo se eu estiver falando de revisão de literatura estou mais preocupado em ver o que outros fizeram antes mas, assim, se eu for ler uma sessão como essa o que eu vou encontrar lá? estou pronto para escrever aqui o que vocês falarem, gente já que vocês estão demorando para falar, vou escrever alguma coisa, tá? para não ficar nesse silêncio constrangedor aqui eu vou colocar aqui as ideias de outros autores anteriores basicamente é isso que vai aparecer nessa sessão se a gente tiver uma sessão de referencial teórico, você vai estar falando de ideias de outros muito importante aqui todos eles citados e referenciados o que eu quero dizer com isso? cada afirmação que aparecer nesse capítulo ela vai vir seguida se você estiver usando um formato que é muito usual na administração por exemplo, o formato autor data vai ser seguida do sobrenome do autor entre parênteses, vírgula, o ano em que a obra dele foi escrita e depois lá na sessão de referências aquela que está lá no final do trabalho você vai colocar uma referência completa usando o formato que você estiver adotando aí que vai depender também vai publicar numa revista que usa o formato APA da American Psychologic Society não, Association você vai usar o formato dele se for usar a BNT você usa o formato brasileiro mas basicamente essa sessão aqui ela trata de ideias e outros não existe espaço nenhum aqui para você se posicionar como autor estou sendo bem radical mas em geral eu posso dizer se você se posicionar como autor dentro desse capítulo provavelmente o teu revisor se ele prestou atenção no teu trabalho ele vai dizer assim olha, eu fiquei incomodado com o fato de que num capítulo de revisão teórica aparecem lá alguns argumentos que não são atribuídos a nenhum dos autores e que parecem ser já opiniões opinião não cabe em artigo acadêmico artigo científico não tem espaço para opinião mas parecem ser assim ideias que passam pela cabeça do autor isso pode passar lá eu não vou falar muito mais do que isso sobre esse capítulo porque não tem muito mais que isso para falar esse aqui é um capítulo de transpiração transpiração no sentido você vai ter que fazer a revisão você vai ter que fazer o trabalho de saber o que outros fizeram antes para definir o que você pode fazer agora mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte minha recomendação tudo que estiver nesse capítulo todos os autores que aparecerem neste capítulo devem ser trazidos ah, eu troquei o teclado que também é difícil a discussão a discussão dos resultados mais tarde é muito comum a gente ver trabalhos acadêmicos dissertações teses artigos que apresentam uma bela revisão da literatura um belo referencial que depois é esquecido o trabalho segue uma outra direção e aquilo lá quando você termina de ler você diz assim para que aquilo estava ali então é uma obrigação do autor depois que ele terminar o trabalho ele vai sendo feito ele é meio a gente é meio faz um franksteinzinho você começa por um lado termina segue pelo outro e vai indo cada um tem a sua estratégia eu posso até depois discutir quais são as minhas estratégias por onde que eu começo mas o fato é que a gente não escreve linearmente você não começa na primeira linha do artigo e termina na última você não começa escrevendo o título e vai descendo até colocar a última referência então a gente vai e vem e no final a gente tem que ler o próprio trabalho e ver se o que a gente escreveu nessa sessão eu vou chamar isso aqui vou começar a chamar isso aqui de sessão 2 eu sei que muitos muitos artigos não vão ser numerados não vão ter sessões numeradas mas só para ficar mais fácil para a gente pensar aqui não precisa ser a numeração não precisa ser essa já bagunçou aqui não sei porque ele tirou aqui vai enfim depois eu formato isso aqui bonitinho não sei porque ele puxou aqui para trás mas só para vocês pensarem que tem uma certa tem uma certa expectativa de que as coisas aconteçam dessa forma tem gente que vai fazer aqui a apresentação de resultados e a análise tudo junto num capítulo só então esse 4 pode ser 4 barra 5 esses dois aqui podem acontecer meio que juntos a conclusão seria o 6 a BNT meio fresca ela não normalmente ela não põe número para referências então ele fica ali sem número mas seria isso em outras palavras se você tiver um artigo numerado que tem sessões numeradas eu já só de bater o olho nele eu vou ver assim tem 6 sessões tem 5 ou 6 sessões considerando que o item 4 e o 5 que eles são meio que pode acontecer juntos tem 5 ou 6 sessões eu digo assim eu consigo identificar isso aí está mais ou menos dentro do que eu espero quando eu vejo artigos que tem 10 sessões já me dá uma coisa me dá coceira porque já fugiu eu não li ainda mas já fugiu do esperado lembrei é um relatório então sendo um relatório quem está lendo o relatório espera que as coisas estejam mais ou menos no lugar é impossível um artigo com 10 sessões ser aceito para uma revista para um congresso claro que não às vezes ele está bem escrito e faz sentido todas as informações importantes que estão lá dentro e tudo bem mas eu diria em geral você precisa ter um motivo forte para escapar da regra básica sempre que puder fica no feijão com arroz lembrei é relatório vocês não estão dando uma declarícia que quer gerar ambiguidade no texto de vocês vocês querem gerar compreensão o mais fácil e direta possível então eu não vou falar muito mais desse capítulo de referencial teórico vamos tentar pensar o que tem no capítulo de introdução o que vocês já viram aí desculpa eu acerto isso aqui depois mas o que normalmente vocês veem na introdução diga lá Daniel geralmente o objetivo do artigo é um pouquinho do que do referencial teórico vai ser apresentado até alguma comparação de resultados esse que você diz um pouquinho do referencial eu imagino o que você está falando é mais uma contextualização isso nesse sentido se começar a entrar em muito detalhe já dá a sensação para o leitor será que esse cara já resolveu entrar de vez na revisão de literatura ou no referencial teórico é uma contextualização e daí quando eu estou contextualizando eu vou talvez procurar justificar eu vou ter que ter uma justificativa teórica e prática do trabalho sempre importante justificativa teórica e justificativa prática porque um trabalho teórico empírico é o melhor o trabalho acadêmico ele sempre necessariamente precisa ter uma justificativa teórica ele tem que ajudar aquela comunidade acadêmica ou científica a avançar com o conhecimento então é essencial que tenha uma justificativa teórica ele pode também ter eu acho que é muito bom ele tem também uma justificativa prática além de ajudar a academia a entender esse fenômeno esse problema melhor a gente, olha resolve um monte de problemas se nós tivermos na administração resolve um monte de problemas de empresas se eu estiver lá na linguística com o pessoal da Natália resolve, olha a gente tinha uma dificuldade enorme aqui com vou falar da área dos outros e a gente começa a ter falar besteira mas a gente tinha uma dificuldade enorme em explicar para as pessoas onde é que colocava os acentos da língua portuguesa então nós estamos fazendo aqui uma proposição de novo de uma mudança das regras do português aí eu estou argumentando em função disso porque acreditamos que dessa forma aqui vai ficar claro para todo mundo e nunca mais ninguém erra sei lá essa é uma justificativa prática agora a Natália só vai poder desculpe a Natália nem fique polemizando muito com o meu exemplo ruim aqui mas para ela justificar para que o trabalho dela seja interessante do ponto de vista acadêmico não basta ele resolver o problema de nós meros mortais que estamos tentando escrever um texto e colocar os acentos no lugar certo ele precisa também dialogar com os vamos dizer com os pares com os acadêmicos da área que vamos dizer essa é a proposição correta esse é o caminho mais indicado para a língua o que quer que seja então sempre é importante pensar em justificativa se tiver justificativa teórica e prática melhor ainda tem mais alguma coisa que entra nesse capítulo de introdução? notem que a ordem eu já induzi aqui a Daniela não falou exatamente nessa ordem mas é a ordem que normalmente as coisas aparecem você começa lá falando do teu do tema você pode ver essa contextualização aqui pode ser do tema e do problema talvez de uma forma até que na hora que você for chegar num parágrafo que você vai dizer o objetivo desse trabalho é se o leitor colocar a mão em cima e tentar adivinhar seria muito legal se ele já conseguisse fazer isso significa que daí você contextualizou bem você empurrou o teu leitor na direção de concordar com você que aquilo é relevante é importante e é algo que deve ser feito tem mais alguma subsessão normalmente num artigo acadêmico ele não vai ficar criando subsessões na introdução em geral pode ser até que de novo olhem área por área olhem a revista onde você vai publicar vejam como é que eles fazem é uma receita de bolo mas depois você pode mexer na quantidade de tempero de acordo com o que for agradar o paladar dos teus leitores diga lá Natália só para falar na minha área por exemplo isso já é prática na introdução após os objetivos todo autor de artigo eu queria saber se na ADN assim também após os objetivos na introdução acrescentam um parágrafo para mostrar para o leitor a estrutura do artigo o que o leitor vai encontrar a partir daquele momento até o final então quando o leitor finaliza a introdução ele já sabe tudo que ele vai encontrar em termos de estrutura o que ele vai encontrar o que ele está lendo na introdução o que vai vir na fundamentação teórica na sessão de metodologia então sempre os autores da linguística tem essa preocupação de dizer para o leitor a estrutura do nosso trabalho está aqui então aí o leitor já decide já tem uma visão geral que ele continua ou não a partir daquele finalzinho da introdução na administração a gente faz igual eu particularmente e acho esse último parágrafo burocrático porque no artigo quando está falando um artigo de revista normalmente ele tem uma dificuldade enorme de conseguir encaixar o artigo dentro das 15 páginas ou quantas páginas for lá que nos permitem e esse parágrafo às vezes ele é um parágrafo que acaba sendo meio burocrático e ele é aquele parágrafo que dá uma vontade de você matar e eu muitas vezes mato ele mas de fato é a receitinha de bolo inclui isso aí o último item da introdução seria um parágrafo no qual você vai dizer o que vai acontecer na sequência por que eu digo que acho burocrático que um artigo de 15 páginas eu só me folhar rapidinho eu não preciso desse parágrafo se eu folhar olhando para os títulos dos diversos das diversas sessões algo que eu já faço para ver se eu não estou com o Frankenstein na minha mão ele é Frankenstein que eu vou tentar construindo mas depois ele tem que ser um bebê bonitinho então é aquele negócio já falei para vocês se eu vejo um artigo que tem lá 10 sessões começa a me dar coceira se eu sou um revisor eu já começo a dizer já estou de má vontade agora esse cara vai ter que me ganhar como leitor o autor começou em desvantagem já começou a 5 a 0 contra ele ele vai ter que agora ter um texto muito bacana uma argumentação muito boa para tirar a primeira má impressão mas nós temos exatamente isso eu diria está aí a estrutura da introdução uma contextualização justificativa objetivo estrutura se tiver isso aí ninguém vai reclamar o capítulo 2 a gente já tinha falado a metodologia quais são os outros nomes que se dá em diferentes áreas para metodologia encaminhamento metodológico encaminhamento ou procedimentos metodológicos eu já vi também como métodos materiais e métodos o pessoal mais das exatas gosta disso enfim pode ter outros nomes mas basicamente o que você vai discutir nesse capítulo exatamente os teus em geral os teus procedimentos como que você você já apresentou lá no capítulo de introdução um objetivo para o teu trabalho e você já apresentou uma revisão de literatura ou referencial teórico dependendo das características do teu trabalho e aqui você vai dizer como é que você vai atingir aquele objetivo então eu gosto de dizer que isso aqui é o como como que você vai fazer o teu trabalho o objetivo lá o objetivo do trabalho é o que você vai fazer agora vou precisar vou droga Natália me corrija ela tem esse acento a gente vai revelando a idade da gente em função da forma que a gente põe acentuação no português e o nível de ignorância também que eu nunca teria tido mas eu lembro que o porquê quando eu terminava assim era enfim não sei se tem acento nesse negócio mas vale então o que a justificativa é o porquê já temos o porquê explicado na introdução o que também agora nós vamos falar no como eu acho que não vale apenas gastar muito tempo no como porque esse varia bastante dependendo do objetivo dependendo do objeto o objetivo é o que você quer fazer o objeto é o que você está analisando por exemplo você vai usar na administração que usa entrevistas quando são poucos objetos se são muitos objetos provavelmente ele vai partir para um questionário agora se eu faço entrevistas a tendência é que o meu estudo seja mais qualitativo porque entrevistas tendem a ser mais abertas menos estruturadas se eu usar um formulário com respostas já meio pré-configuradas existe uma tendência maior que eu vá optar por uma metodologia mais quantitativa e talvez com análise estatística teste de hipóteses então dependendo do que você está estudando você vai definir você define o como e esse como também vai variar um pouco em função do número de objetos que você vai analisar Daniel, não sei se abriu se abriu teu vídeo só para abrir o vídeo mas não vai fazer uma pergunta não, tá, beleza legal aliás, quem quiser abrir o vídeo eu sempre prefiro ver gente do que ficar falando não estou falando sozinho porque sempre tem uns 3, 4 aqui o simples fato de eu ver que a cabecinha está batendo assim eu já vejo o ponto está conseguindo acompanhar mas quem puder e quiser abrir o vídeo eu sempre acho que funciona melhor então não vamos gastar muito tempo com a metodologia aqui porque de fato a metodologia vai depender muito do problema e vai depender muito de características do tipo do tipão do problema mas também da abordagem que você vai adotar em função de 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 outro aspecto como por exemplo o volume você não vai dar conta de ninguém vai me dizer se alguém me disser que vai fazer uma pesquisa em que vai entrevistar fazer entrevistas em profundidade com 100 pessoas eu vou dizer não não faça isso 100 pessoas entrevistam em profundidade você vai falar durante uma hora com cada pessoa pelo menos talvez depende da profundidade pode ser que você vai falar com a pessoa durante uma semana mas pode ser que seja uma hora só pensa só o que é transcrever uma hora da minha fala aqui nessa velocidade que eu já vou falando você vai ter lá 30 páginas de transcrição vezes 100 30, 300 3 mil páginas de transcrição não esse método não vai funcionar bem você tem 100 indivíduos que estão dispostos a participar ótimo e daí você vai pensar numa outra estratégia e muitas vezes a gente procura fazer estudos que envolvam uma parte dos nossos procedimentos sejam mais qualitativos e uma parte mais quantitativos de novo vai depender da tua estratégia de pesquisa de você pensar o seu problema especificamente para avaliar o que você vai fazer primeiro você pode fazer entrevistas com 5 entrevistados com 10 entrevistados com 20 entrevistados até aí está no nível que é aceitável você entrevistou 20 pessoas e daí dessas entrevistas você gerou perguntas para colocar no questionário que você submeteu a outras 5 mil pessoas analisar a resposta de questionário de 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 100 pessoas de 500 ou de 5 mil dá na mesma o software vai cuidar vai dar conta de fazer a matemática necessária então você vai até torcer para que você tenha bastante respostas depois para essa parte quantitativa mas não você pode sair do qualitativo ver o que é importante e daí perguntar para um monte de gente ou você pode fazer o contrário você pergunta para um monte de gente aquilo que você considera importante talvez até porque em função da revisão de literatura que você fez e depois você faz algumas entrevistas lá para tentar entender com pessoas assim olho no olho alguns daqueles resultados que você obteve de centenas ou milhares de questionários mas não vamos gastar tempo aqui com metodologia porque aqui isso varia muito de área para área varia muito de tipo de trabalho para tipo de trabalho de objetivo e assim por diante vamos para a apresentação dos resultados o que é importante na apresentação dos resultados o que nós vamos ter que fazer aqui tem algo essencial apresentar os resultados isso é essencial você tem que fazer uma sessão de apresentação dos resultados eu prefiro confesso para vocês que eu prefiro fazer esse 4 vou pôr aqui 4 barra 5 juntos porque eu gosto mais de fazer de uma vez só eu apresento os meus dados em campo e já vou fazendo análise porque senão às vezes você tem que ter um trabalho grande para que isso não fique repetitivo não fique redundante eu gosto de fazer assim eu vou deixar o número 5 aqui porque eu não tenho problema nenhum se vocês fizerem dessa forma mas eu prefiro ter uma sessão de apresentação e análise dos resultados aí eu estaria aqui apresentando os resultados analisar e aí a questão é como é que eu vou fazer isso como que eu faço essa análise dos resultados professor eu sempre me fazer uma ligação da teoria que você colocou no referencial com aqueles resultados que você encontrou na pesquisa de campo tá então você vai analisar os resultados contrastando o resultado que você teve com aquilo que você esperava em função da literatura é nessa hora de fazer esse casamento entre a sessão 2 e a sessão 4 que você vai descobrir se você precisa voltar lá na sessão 2 e expandir às vezes o estudo de campo que apresenta uma coisa e diz caramba isso aqui não tinha aparecido na revisão de literatura você tem que avaliar por que não apareceu porque eu não procurei direito ou não apareceu porque de fato a literatura não falou sobre isso em outras palavras você achou um um cisne negro no lago que todo mundo achava que todos os cisnes eram brancos mas você vai ter que voltar inclusive na literatura para ter segurança disso e daí você vai explorar aqui e dizer assim olha tem uma série de resultados aqui que corroboram estudos anteriores mas tem aqui alguns aspectos que merecem destaque que são novos são as novidades justamente a contribuição do teu trabalho eu sempre acho que é melhor a gente encontrar cisnes negros aqui assumindo que a gente fala em cisnes negros eu estou falando que o Popper tem essa referência imagino que para a maioria de nós aqui cisnes brancos são mais comuns mas todo mundo já viu um cisne negro na vida mas a ideia aqui é se eu encontrar alguma coisa que seja completamente diferente é muito mais interessante do ponto de vista acadêmico você destruir a teoria anterior ou dizer que a teoria anterior precisa ser emendada porque você detectou alguma coisa nova e você mostra está aqui o bichinho do que você terminar a tua pesquisa e dizer é minha pesquisa mostra que tudo aquilo que os outros já tinham dito antes continua valendo daí eu vou dizer mas para que serve então a tua pesquisa tudo bem às vezes a gente não tem escapatória você precisa publicar aquilo ali pelo menos como uma dissertação de mestrado para você conseguir ter o título e a gente vai dizer assim legal você aprendeu como fazer pesquisa você seguiu aqui o encaminhamento você seguiu a receita de bolo só que a tua pesquisa alguém vai ler e vai chegar no final e dizer o que acrescentou nada então procurem eu digo sempre que possível procurem cisnes negros e não confirmação de cisnes brancos que todo mundo já sabe que existem a gente tem que ser audacioso tem que ser ousado no propor os nossos objetivos de pesquisa para garantir alguma relevância do nosso trabalho e saber que de qualquer forma a gente quando a gente propõe a pesquisa a gente não sabe qual vai ser o resultado pode ser que os resultados sejam ainda mais satisfatórios para a nossa ambição e pode ser que eles de fato nos façam cair na realidade que por mais que a gente estivesse procurando aquele bichinho ele não está lá aí sim se você conseguiu gerar uma dúvida suficiente de que existiam cisnes negros e daí o teu estudo prova que de fato não existem você tem uma contribuição também porque mesmo aquele autor original vai dizer ufa a minha teoria continua valendo muito importante essa seção 4 isso aqui é muito fácil da gente perceber quando você está lendo um artigo ou quando está lendo uma dissertação uma tese esse descompasso que às vezes existe entre o capítulo 2 e o 4 não pode haver faz parte daquela obrigação do autor ele como leitor do próprio trabalho ele deve ser capaz de identificar esse tipo de situação em que há esse descompasso e resolver isso aí a conclusão o que temos na conclusão o que vocês já viram acidental e estava procurando um objetivo então vamos lá como é que eu posso colocar isso aqui de uma forma simples resumir responder a pesquisa responder a pergunta de pesquisa mostrar que atingiu o objetivo o que mais? Talvez deixar algum espaço propondo investigação futura a partir do que já foi feito do trabalho atual e deixar o que eu leitor uma ponte aberta para outra pesquisa a partir desses dados os resultados propor futuros trabalhos você veja a Natália como independente a área em que a gente está a receitinha ele volta lá para todo mundo quem que vai realizar esses futuros trabalhos você mesmo ou outros autores? não sei depende do modo como me posiciono na escrita exatamente eu acho que você tem que deixar bem claro bem claro exatamente o que você está propondo se você está dizendo assim olha terminei minha pesquisa larguei os bets não aguento mais esse tema vou mudar de tema vou mudar de cidade de país de mundo não quero mais desistir de fazer pesquisa o que quer que seja você propõe futuros trabalhos para os outros deixe bem claro isso alguém ou algum outro autor que se interesse por essa temática podia partir desse ponto até onde eu consegui chegar e avançar vamos dizer fazendo tais e tais coisas notem que isso aqui vai ser tanto mais útil para o teu leitor quanto mais você realmente fizer isso de uma forma não burocrática já está tão as pessoas estão tão acostumadas que elas têm que escrever sobre possíveis futuros trabalhos que elas ficam pensando que pode ser nele escreve qualquer coisa e muitas vezes desconexo do trabalho dele não a ideia de futuros trabalhos é futuros trabalhos relacionados com o que já foi feito e possibilitando que você avance mais ainda a partir do que já foi visto até agora então eu vejo muito trabalho com as pessoas sabendo que existe essa cartilha que essa receita de bolo que nós estamos construindo nós estamos reconstruindo isso aqui já foi construído muitas vezes igualzinho a nós com pequenas variações mas a pessoa sabe alguém vai reclamar porque eu não falei de futuros trabalhos então eu vou colocar qualquer coisa não, não é qualquer coisa um trabalho bem feito e esses futuros trabalhos tem que estar relacionados e você deve fazer isso conforme a Natália salientou o teu próprio texto vai indicar para o teu leitor se isso é a sua própria agenda de pesquisa e portanto que ele pode ficar esperando porque você vai publicar na sequência esses outros resultados ou se você está dizendo olha eu parei por aqui mas outros podem seguir então pode ser uma demarcação de território em algum grau não que o resto do mundo vá respeitar a demarcação de território você já está alertando olha eu estou indo nesse caminho pode até ser que o fato de você estar indo nesse caminho faça com que um leitor diga opa eu também estou fazendo coisas parecidas vamos trabalhar juntos mas não faça isso de forma burocrática da mesma forma que eu acho aquele último parágrafo da introdução lá de estrutura se você conseguir fazer com que ele seja um pouco mais do que simplesmente dizer na próxima sessão eu vou tratar da revisão de literatura na outra sessão vou falar da metodologia daí vem uma sessão com a análise dos resultados depois vem a conclusão e daí acabou que normalmente é o que as pessoas fazem se você conseguir até estabelecer alguma conexão é relativamente difícil não é tão simples de se fazer mas falar dessas coisas em outras palavras mostrar toda a estrutura mas de uma forma que seja menos burocrática também o que mais tem aqui na conclusão? que é muito comum a gente usar em conclusões achar em conclusões limitações existem dois motivos para a gente escrever as limitações do trabalho uma delas é para que o leitor não fique olhando o trabalho da gente dizendo será que esse autor está insultando a minha inteligência e achando que eu não consigo perceber que o trabalho da forma como foi exposto não permite concluir ou pelo menos não de uma forma definitiva essas coisas que ele está propondo aqui essa pode ser uma então você já apresentar limitações dizendo olha veja os meus resultados com ressalva isso aqui não precisa que se continue estudando e assim por diante e uma outra abordagem é aquela o teu leitor não vai ser tão inteligente quanto você não vai ser tão perspicaz tão capaz de detectar todas as limitações do seu trabalho porque ele não estava lá ele não viu os detalhezinhos então por honestidade acadêmica e científica expor aspectos que você percebe como sendo até meio ocultos que passariam despercebidos ajuda que outros entendam os limites dentro dos quais esse teu trabalho pode ser considerado eu acho que ele deve pensar nas duas coisas a vantagem da gente não parecer que está tentando fazer os outros de idiota faz com que o leitor fique mais simples simpático com relação a gente e diga assim não, tudo bem o cara não está tentando me enganar aqui e por outro lado essa nossa preocupação em garantir que outros vejam limitações que eles não veriam se a gente não expusesse também é muito bem vindo eu acho que ele deve pensar também vejo limitações colocadas de uma forma muito burocrática em ser lação de mestrado o professor lá diz ah, chega para o aluno ele diz você tem que explicar as limitações ele coloca qualquer coisa lá para se livrar do problema mas isso não vai gerar depois de um artigo um trabalho que seja percebido como de respeito pelos pares porque os pares vão perceber ah, essa limitação foi colocada aqui só para inglês ver esses futuros trabalhos aqui foram colocados aqui na última hora já tinha acabado toda a energia do autor lá e colocou aqui qualquer coisa burocraticamente só para não reclamar que não tinha futuros trabalhos a gente tem que ir mais longe que isso e é que eu digo que a gente tem que ter carinho com o nosso próprio trabalho a gente tem que ter a gente tem que se orgulhar do que a gente faz então a gente não pode fazer um negócio só para inglês ver ou só para cumprir tabela se for para cumprir tabela é melhor nesse mundo em que a gente já tem tanta coisa para ler é melhor que a gente não faça isso com os outros e que os outros não façam isso com a gente de novo não estou dizendo que o trabalho que ele vai fazer tem que ser algo absolutamente brilhante porque primeiro nós não sabemos o quão brilhante nós somos eu tenho consciência de que eu nunca encontrei um gênio mas eu encontrei muita gente inteligente que me ensinou muita coisa então seguramente vocês tem muito a dizer e a escrever mas é importante que vocês façam isso com aquele senso o primeiro leitor crítico tem que ser você mesmo garanto que se vocês seguirem essas regras vocês vão ter uma aceitação muito maior dos trabalhos que vocês fizerem porque muito do que alguém do que o revisor as cegas iria reclamar você mesmo já reclamou e já corrigiu e a pior coisa que tem para um artigo é ser rejeitado porque o autor não prestou atenção na receita de bolo ele não faça a receita de bolo mas respeite a receita de bolo sem ser burocrático e protocolar tem que entender porque essas coisas estão ali e de que forma elas podem contribuir com a comunidade acadêmica eu acho que esses outros itens aqui não tem muito que a gente possa falar de novo eu vou propor eu vou eu vou compartilhar esse arquivo que do jeito que está vou só acertar um pouquinho a formatação dele que está meio estranho vou compartilhar com vocês depois ali no Google Drive eu tenho um e-mail de todo mundo que tinha se inscrito até ontem eu acho que todos todos aqueles que receberam de mim uma mensagem de e-mail hoje de manhã sabem que eu consigo conectar vocês se alguém apareceu aqui porque eu disse para o povo lá pode avisar se mais alguém quiser participar pode vir se alguém não se inscreveu ainda deixa eu ver se eu consigo aqui pegar o link do mini curso até porque eu acho que o professor Leonardo vai gerar algum certificado alguma coisa então se você está por aí não tem por que não preencher isso aqui você vai ter que preencher o formulário bem rapidinho eu só quero ver aqui como é que eu gero o link eu vou pôr no chat aí para vocês deixa eu ver aqui se eu acho Natália você está com a mão levantada pode falar desculpe só um pouquinho Natália eu fui dar um corte e cola mas não funcionou o meu corte e cola eu colei um pedaço de besteira ali no chat já põe o link correto lá vai lá Natália pronto essa é uma perguntinha ele falando lá da sessão da conclusão eu já li alguns artigos e eu vi essa mesma opinião que na sessão de conclusão os autores eles sumarizam os principais resultados nessa sessão então já fez o levantamento apresentou na própria sessão de resultados e lá na conclusão o autor ele retoma ele para que fosse uma sumarização dos principais resultados na sessão final e aí eu queria saber a sua opinião sobre isso se é viável se é possível considerando que isso já foi dito na sessão não deviou gente, bom, para começar tudo é possível tudo é possível tudo é viável isso aqui é uma receita de bolo é uma certa eu digo assim é uma certa camisa de força ela só é uma camisa de força dentro daqueles limites que eu digo para vocês assim pensem que é um relatório de pesquisa e que quem está lendo fazendo parte dessa mesma comunidade que você já espera alguma coisa então isso vai variar um pouquinho de área para área vocês vão notar que de revista para revista muda de congresso para congresso muda volto a uma coisa que eu falei lá no início fiquem muito conhecedores das características dos artigos que aquele evento ou aquele periódico em que vocês querem publicar normalmente publica eu acho que é vou até incluir aqui sim aqui a gente só um pouquinho vou incluir aqui na conclusão de fato isso é algo que é usual fazer se for uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado pode ser até que você queira voltar a cada um dos objetivos específicos que você tinha para o seu trabalho um artigo normalmente não tem espaço suficiente para se falar em objetivos específicos então está só se o artigo é decorrente de uma dissertação ou de uma tese é muito provável que você esteja tratando só do objetivo geral e aí você vai aqui nas conclusões você pode voltar a falar um pouquinho de uma forma sumarizada de como você resolveu esse objetivo geral pode acontecer também que sendo o trabalho sendo o resultado de uma dissertação de uma tese que esse artigo trata de um dos objetivos específicos daquele trabalho maior então eventualmente você tinha lá uma dissertação com dissertação é menos usual mas com teses que tendem a ser trabalhos mais elaborados e mais longos você tinha lá quatro objetivos específicos cada um desses objetivos acabou gerando por si só ele gerou o artigo e depois a gente normalmente diz que os objetivos específicos eles são todos necessários e em conjunto são suficientes para que você atinja o teu objetivo geral do trabalho então você pode ter depois ainda um artigo final que trate do atingimento do objetivo geral não é o que os gringos normalmente chamam de salami science não é que você está tentando fatiar e tirar um monte de artiguinhos de um trabalho único não de fato cada objetivo específico se ele tem começo e fim se você consegue encaixar se para cada objetivo específico você precisou fazer uma revisão específica você tem uma metodologia específica você tem resultados relacionados ao atingimento daquele objetivo é bem provável que ele gere um artigo razoável mas aqui só então para concluir aqui eu acho que a gente pode fazer aqui uma sumarização dos principais resultados barra contribuição vamos fazer o seguinte acho que alguns de vocês tem a expectativa de a gente ir até as 5 horas da tarde vocês devem ter notado quem se inscreveu já ontem eu já mudei lá para a gente fazer um evento só até as 4 pelo seguinte eu tenho uma reunião de colegiado lá na computação na sequência e minha chefa disse que é importante que eu esteja a hora mas de qualquer forma nós temos ainda uma meia hora aqui e o que eu queria fazer agora é o seguinte talvez avançar aqui para um artigo eu vou pegar um artigo da área de administração eu entrei aqui no cielo vou colocar aqui um tema que eu tenho escrito um pouco mais recentemente para o outsourcing vamos ver o que ele me traz eu quero pegar aleatoriamente um artigo aqui para a gente olhar e ver se o artigo encaixa na nossa receita de bolo aliás, vou dizer uma coisa para vocês a melhor forma de vocês melhorarem a qualidade escrita é vocês começarem a participar da avaliação de trabalhos também é claro que quando você está começando um mestrado você não vai ser chamado para isso mas aqueles que estão terminando o mestrado alunos de doutorado que eu sei que tem alguns aqui com a gente é trabalho de relógio a gente faz isso de graça avaliação de artigos dos colegas mas é absolutamente necessário porque alguém está avaliando os nossos artigos de graça também então é um serviço para a comunidade eu sempre digo que para cada pelo menos para cada artigo publicado que você tiver na vida você deve ter avaliado os quatro ou cinco outros artigos só para que o sistema fique minimamente em equilíbrio estou avaliando aqui com base na minha taxa de aceite e rejeição e considerando que cada artigo que você submete vai ser avaliado por duas ou três pessoas então pensem a gente precisa de um corpo de pessoas para fazer esse tipo de avaliação eu diria assim talvez a Victoria está dizendo que dá para se inscrever como revisor voluntário talvez assim para quem está começando o mestrado eu diria espera um pouquinho mais só porque de fato se for para uma revista ou para um congresso a hora que você fizer uma avaliação quem está lá do outro lado vai receber essa avaliação e você pode estar contribuindo para que o artigo seja aceito ou seja rejeitado então tem um pouquinho mais de segurança mas não deixe passar essa oportunidade um pouquinho ali para frente eu aprendi muito sobre como escrever revisando e aprendi mais ainda quando me tornei editor eu fui editor aqui por uns 10 anos da revista eletrônica de sistemas de informação que é uma vítima do Qualis o Qualis classificou ela como B3 numa época em que ela tinha um fator de impacto igual da RAI a RAI era a principal revista da administração a Reze tinha o mesmo fator de impacto na internet o fator de impacto eu digo aqui em Google Escola por uma questão simples a Reze revista eletrônica de sistemas de informação ela era eletrônica desde o início ou seja desde 2002 então ela tinha muitas citações na época na internet por ser eletrônica não é porque de fato ela não era uma revista do mesmo padrão é longe de ser uma revista do mesmo padrão da RAI mas o fato de a comunidade ter classificado ela como B3 dentro daquela classificação perversa do Qualis fez com que ela fosse soterrada de artigos que o próprio autor dizia assim se essa aqui eu não consigo mandar para uma revista deixa eu ver se cola nessa revista aqui e nós ficamos anos ali trabalhando só recusando 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 artigos foi uma hora que acabou a energia dos outros membros do conselho editorial e infelizmente em 2019 a gente parou de editar essa revista mas eu continuo como editor do Information Systems Journal que é talvez a segunda revista de maior impacto no mundo sou editor sênior dela na área de sistema de informação e também na Information Systems Journal of Information Systems in Developing Countries que é um outro journal internacional participar disso de novo é um outro estágio ainda mas me fez perceber ainda melhor o que a gente precisa fazer nos nossos próprios textos porque aquilo que eu estou pedindo que os outros façam é aquilo que eu gostaria que eles tivessem feito é aquilo que eles gostariam que eu tivesse feito no meu próprio trabalho então e eu diria sempre o principal é não manda só o que você acha para ver se vai colar manda quando você eu acho que a maior parte das pessoas que está fazendo uma pós-graduação está fazendo aquilo ali porque a gente já é vocês já são ponto fora da curva vocês já gostam de estudar mais do que a maior parte das pessoas vocês talvez já sejam mais perfeccionistas do que a maior parte das pessoas exerçam essa capacidade de fazer bem feito enquanto não estiver bem feito segurar mais um pouco deixa duas semanas ler de novo mas você fica leitor do teu trabalho tá eu queria pegar aqui um artigo deixa eu pegar aqui encontrar aqui alguma revista essa primeira aqui talvez eu seja meio viciado porque o Fernando foi aluno nosso aí na UTF escreveu junto com o professor Francis viciado assim no sentido de conhecer as nossas regras aqui deixa eu pegar alguma outra revista aqui que seja professor oi só desculpa eu tenho uma dúvida quanto artigo e dissertação e tese por exemplo para a gente usar um diferencial teórico é mais indicado usar o artigo ou a tese se já existir um artigo eu diria o artigo é melhor porque o artigo o artigo o artigo em periódico seria a tua prioridade número um o artigo em em congresso daí tanto faz o artigo porque o artigo em periódico ele já foi ele passou por mais um nível de análise ainda é melhor mas não tem problema de fazer referência a teses e dissertações também não a gente vai pegar desse artigo são as conclusões dele eu não posso pegar nada ali do referencial teórico porque ao final de contas eu vou estar fazendo uma pude ou repetindo referencial mas nada que impede nada que impede de ler os autores que esse autor leu também e fazer a sua própria é claro você não vai pegar exatamente a sequência de autor porque daí você não fez uma revisão de literatura você só revisou esse autor mas nada impede você ao ler um autor descobrir autores que ele cita que vão ser importantes para o seu trabalho e você fazer uma leitura desse trabalho daí não é mais apude o apude que a gente chama é o termo em latim para citar do por normalmente é quando você não conseguiu ler o texto original eu diria que o único lugar para você ter um apude no seu trabalho é se o texto original estiver escrito em sânscrito antigo ou em alemão medieval que de fato você não consiga ter acesso direto àquela fonte se algo que nos diz hoje em que a fonte está tão disponível na internet quanto o próprio texto que o citou você tem uma obrigação de ler o original e daí passou a ser uma referência tua então pela nossa receitinha de bolo que eu posso tirar desse artigo então são as conclusões dele como um referencial para mim porque teoricamente o que tem um referencial teórico já está por aí isso exatamente a contribuição desse artigo para que ele mereça ser citado no seu são as conclusões dele o que você lê no referencial teórico dele não é uma contribuição dele é uma contribuição de outro anterior isso exatamente talvez você possa citar também alguma característica do estudo empírico dele mas isso já vai estar relacionado com a conclusão que ele fez gente deixa eu pegar eu achei um artigo se tiverem outras dúvidas vão pensando já fazer uma sessão só disso eu quero pegar um aqui a revista da administração contemporânea é uma revista da ANPAD é uma boa revista da administração deixa eu abrir esse artigo não conheço os autores deixa eu abrir aqui o artigo esse aqui garantidamente não tem suponho que vocês nunca me ouviram discutindo isso aqui então o que a gente encontra aqui vai estar ou está muito diferente ou está parecido mas não está parecido porque o cara assistiu minha aula não bom então vamos lá não vou perder aliás faltou a gente falar do resumo me lembra aí que nós temos que falar do que vai no resumo título é importante que o teu título chame atenção para o artigo ele não é um ele não é uma manchete deve já dar uma pista de para onde você está indo com o teu artigo título é importante mas o resumo ele tem uma característica muito importante que a gente não mencionou deixa eu voltar rapidinho ali na nossa outra página só para escrever isso já aqui se eu não vou esquecer depois o resumo ele tem algumas funções básicas o resumo ele é o substituto do artigo quem leu o resumo não precisa ler o artigo a não ser que ele queira ter mais detalhes então o resumo tem que ter o objetivo o método e a conclusão ou sei lá o resultado pelo menos isso como normalmente nos dão só as vezes 10 linhas 15 linhas sobra muito pouco espaço para contextualização por exemplo e ainda assim volte e meia teve resumos que é só contextualização chega no fim daí acabou as 15 linhas o cara põe o ponto final você não sabe o que o trabalho faz não sabe qual foi o método que ele usou não sabe que resultado chegou não é o resumo o resumo tem que ser lido e depois de ler o resumo você tem que ter plena convicção esse artigo é para mim vale a pena eu ler o artigo inteiro por causa dos detalhes ou esse artigo já posso descartar daqui porque o resumo já me permite fazer isso se ali no resumo só tem uma contextualização você não é capaz de fazer isso então não serviu para nada o resumo é um péssimo resumo eu normalmente não passo quando o resumo está ruim eu já nem vou adiante de novo já gerou uma uma sensação de vou me decepcionar mais ainda que se puder já paro por ali como editor por exemplo quando eu leio quando chega para a revista antes de alocar avaliadores se eu não consigo ler o resumo que me dê uma ideia clara do que o cidadão estava tentando fazer como ele estava tentando fazer aquilo e que resultado ele chegou eu devolvo para ele eu só vou ler o resumo para mandar para alguém para avaliar então primeiro me convença de que existe alguma possibilidade de que quem for avaliar depois vai encontrar algo de útil aí você vai ter que fazer isso no resumo então o resumo é uma peça muito importante deixa eu voltar lá então para aquele artigo então estamos aqui podíamos até gastar um tempinho aqui no resumo vendo se ele faz isso vamos rapidinho aqui vemos uma olhada no resumo vejam se vocês conseguem encontrar objetivo método e resultados opa desculpe considerando os dilemas de segurança pública no Brasil essa pesquisa considerando os dilemas de segurança pública no Brasil essa parte ainda é contextualização muito bem foi meia linha dá né cabe não tem problema ter contextualização só que normalmente não cabe olha aqui essa pesquisa tem como objetivo averiguar o potencial blá 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 afim de elucidar o afim de aqui já é um pouco de justificativa tá bom tá cabendo foi né beleza isso aqui era o objetivo objetivo justificativo aí aqui ó duas rodadas de consulta foram realizadas por 29 respondentes o que que é isso aqui o que que é isso aqui gente que eu deixei sublinhado o método tá os procedimentos metodológicos o que ele fez como ele resolveu aquele como ele atingiu aquele objetivo e daí ele fala aqui os resultados evidenciaram ampla aceitação blá 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 tá resultados ótimo esse aqui passou naquele meu teste posso mandar para os revisores já né normalmente eu não faço eu digo assim porque eu só leio o resumo não eu leio o resumo e dou uma olhada assim para ver se o resto do trabalho tem uma sequência né se o frankestenzinho está mais ou menos que eu consigo notar que tem cabeça, tronco e membros porque eu ia falar se o artigo tem como que é não é que ele não tem pé nem cabeça se ele tem pé e cabeça você vai conseguir você compreendido tá então vamos lá resumo introdução ótimo ainda bem que a introdução vem no começo né vocês vejam meio óbvio mas o nosso modelo tem a introdução no começo olha que normalmente vai estar o nosso objetivo ele está indo aqui por conta própria você assumiu acho que apertei demais aqui não ele está indo adiante vamos ver se eu consigo voltar eu tenho que voltar aqui um pouco gente lembra lá a Natália falou que normalmente o último o último parágrafo é ai agora estou dizendo ele está lento aqui ele começa mas tudo bem esse último aqui seria aquele de estrutura né aqui parece que ele não fez deixa eu procurar onde está o objetivo aqui vou procurar aqui para baixo que dá um control F eu gosto de usar a palavra objetivo sempre tá as vezes o cara diz o propósito desse artigo daí o leitor está meio desavisado lá deixa eu só procurar aqui para baixo aqui é isso não control não isso aqui não é o objetivo do trabalho aqui deixa eu ver se é isso pá 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 tem um monte de aqui está contextualizando justificando tudo aqui que ele fala assim tem-se como objetivo de pesquisa averiguar o potencial de efetividade da implantação do CS eu já nem sei o que é mas deve ser o que ele mencionou vai para cima né no âmbito de segurança pública em um prazo de 5 anos esse é o objetivo do trabalho tá no penúltimo parágrafo se a gente voltar lá no nosso modelinho bom eu não fui assim a esse ponto de dizer que obrigatoriamente que o objetivo tinha que estar no penúltimo parágrafo tá mas é a penúltima coisa aqui antes da estrutura tá vamos adiante aqui aí é subiu então tem a introdução se olhando esse meio por cima parece que é contextualização né tá 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 até chegar no objetivo esse último aqui não tá com muita cara de ser exatamente aquela estrutura mas tudo bem ele parece ser um adjudicativo olha essa pesquisa justifica-se por tá 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 esse aqui aparentemente ele não colocou a estrutura de novo aquele parágrafo de estrutura eu praticamente acho que ele se faltar não tem problema tá mas de novo Natália se olha lá se todos os artigos da tua área tem você não vai deixar de pôr porque alguém vai dizer ah faltou fazer isso tá já pôs lá alguma vez isso tem mais a ver com a área é uma particularidade da política é mas na realidade a gente fez isso aí na administração também normalmente tem mas não é uma obrigação tá você veja esse artigo tá publicado numa boa revista aqui entrou a revisão de literatura a temática aqui eu nem lembro qual era o título exatamente vou botar no título do trabalho a temática é efetividade do crowdsourcing como apoio à segurança não tem um trabalho super positivista assim aquele trabalho que quer resolver um problema prático tá aqui quem faz esse tipo de trabalho na administração nem sequer imagina que existe que precisa discutir referencial teórico ele vai dizer assim eu vou ter que fazer uma revisão de literatura mesmo porque se todo mundo que olhar para esse problema vai enxergar da mesma forma é claro que para os nossos alunos do PPGA se o professor Francis olhar para esse negócio ele vai dizer mas esse cara ele acha que ele não tem um referencial teórico claro que ele tem o referencial teórico dele é aquele positivista que nem sequer enxerga que outros no mundo vão olhar para isso aí a partir de lentes de referenciais teóricos distintos mas enfim o trabalho como esse problema não teria mesmo referencial teórico porque eles não estão achando que existe qualquer possibilidade de eles terem que brigar com ninguém argumentar numa direção diferente do que qualquer outra pessoa então eu estou na introdução quem der a introdução não, acho que eu desculpe eu estou meu computador ficou lento agora de repente eu acho que eu já estou nessa sessão de é, eu já estou então eu estou aqui na revisão de literatura dentro da revisão de literatura tem uma subseção ali a evolução da economia colaborativa vários autores está colocando os autores dele lá aí depois uma outra uma outra subsessão aqui uso do crowdsource nos órgãos governamentais vai mostrar está levantando o Stadat o que já é feito aí vem a metodologia nota e está por enquanto seguindo a nossa receita de bolo igualzinho aqui fiz a vou referenciar o teórico e estou na metodologia vamos ver o que vem na sequência não quero nem saber qual é a metodologia só estou vendo se em termos de forma metodologia análise dos resultados e discussão nota ele nem falou em apresentação dos dados já está? análise dos dados é claro para fazer análise vai ter que apresentar teus dados análise e discussão perfeito seria importante deixa eu olhar aqui com cuidado nessa análise dos dados aqui cuidado assim eu estou vendo aqui por enquanto só de olhar só de bater o olho aqui está bem empírico isso aqui porque não estou vendo ninguém sendo citado eu gostaria da análise e discussão dos resultados eu gostaria de ter o que está acontecendo o que aconteceu na prática o lado empírico do trabalho sendo de alguma forma dialogando com os nossos autores lá do capítulo 2 se isso aqui acontecer na análise inteira eu já não gosto do artigo mas aí é o Alexandre porque esse artigo está publicado numa boa revista mas eu já diria assim você fez uma sessão inteira de revisão de literatura e aí você esqueceu lá depois porque você não voltou ela mas pode ser que seja só o comecinho aqui de repente ele vai fazer isso aqui na sequência vamos ver aqui o que vem bem para frente está bem assim está falando lá como ele usou eu estou lendo assim rápido eu não estou lendo nada mas eu só estou procurando se tem nome de autor e data entre parênteses bem rápido não achei nada em outras palavras a análise aqui começa a aparecer alguma coisa está vendo aqui já aqui já começou a aparecer os autores então de novo pode ser que ele como nós estamos lendo o texto agora pode ser que nos primeiros no início desse capítulo de análise ele está apresentando os dados mais apresentando os dados dele e agora ele vai fazer essa análise agora supostamente ele começou a voltar está vendo agora começou a funcionar do jeito que ele queria começaram a voltar aqui os autores apareceu os autores que eu imagino que sejam aqueles autores que já estavam citados lá no capítulo de revisão teórica se eu estivesse lendo com o objetivo de criticar isso aqui eu ia olhar se esses de fato são os mesmos autores porque às vezes também de novo o cara esqueceu aquele referencial aquela revisão de literatura e está trazendo mais gente nova aqui e aí não ajuda na qualidade da discussão mas enfim estão aparecendo aqui os autores aqui tem mais autores aqui tranquilo está seguindo a receitinha de bolo vamos ver se a próxima sessão é a conclusão espero que sim conclusão então você veja um artigo que eu nunca tinha visto eu acho pessoalmente eu não gosto muito de citações na conclusão você já colocou os teus autores lá no capítulo 2 no capítulo 4 você botou eles para debater com os teus dados a conclusão é tua ela é tua você continua escavo da tua análise mas a conclusão não precisa mais de citação e principalmente às vezes aparece coisa que não pode aparecer na conclusão é surpresa então toda vez que aparece fato novo na conclusão eu digo caramba de onde surgiu isso você teve tanto tempo para construir a tua argumentação e agora começa a surgir coisa nova não pode não sei o que esses autores estão aparecendo aqui de novo não estamos lendo mas a princípio já não li e por enquanto não gostei pode ser que depois eu lê ele tem condições do texto de fugir do nosso formatinho padrão e ainda assim faz sentido mas aí eu preciso ler sem ler eu não gostei dessas referências que começaram a aparecer aqui na conclusão não me parece que seja razoável olha que interessante isso aqui já tem aquele que eu comentei com vocês eu nunca tinha visto isso aqui material suplementar já está aqui os apêndices dele já estão aqui se quiser você vai fotografar esse QR Code aqui e já vai te mandar direto para esse material suplementar que traz os dados da pesquisa deles ainda tem uma seção de apêndices aqui é só um instrumento de coleta está aqui e as referências não tem nenhum anexo então vejam que os caras não conhecem os autores peguei aleatoriamente e deu sorte seguiu bem a nossa receitinha não fugiu da receita se fez bem feito ou não é outra coisa deve ter feito minimamente bem feito porque contentou pelo menos os revisores e editor da revista e o artigo está publicado agora para saber mais para poder emitir uma opinião sobre o conteúdo a gente tem que ler agora a forma já dá para te ver só com a nossa receitinha de bolo e eu vou dizer para vocês artigo que não respeita a receitinha de bolo se nem a forma funciona no mínimo você já começa o jogo levando uma goleada de 7 a 0 não é 7 é o 7 a 0 ainda porque você vai ter que reverter aquela percepção original do teu leitor do teu artigo parece todo estranho antes dele começar a olhar para ele está naquele estágio assim nem li e já não gostei é melhor que a gente tenha um formato bonitinho que daí o cara diz assim não li mas já estou começando a ficar já estou achando que vou gostar uma parte da leitura é mais racional e direta outra parte é emocional e se o cidadão já está lendo já está brigando com o teu artigo antes de começar a ler as chances de que ele goste dele são menores já é gente então não sei dúvidas ideias agora até aquele pessoal que está um pouco mais avançado se quiser aí dizer dificuldades que vocês têm ou ideias até se tiver alguma coisa que vocês ainda pensaram agora e querem que eu melhore o modelo é o último momento que a gente tem de melhorar o nosso arquivo aqui antes de eu disponibilizar ele lá para onde é que está aí antes de eu disponibilizar ele lá para vocês mas eu acho que é um resuminho bem honesto de pelo menos uma primeira abordagem aí para para artigos dúvidas se tem gente com a mão levantada não sei não só diga diga Vitória não é eu sou bem caótico assim sabe eu prefiro que você já saia falando logo não precisa eu depois do objetivo do trabalho ali na introdução geralmente eu vejo artigos que complementam com a pergunta problema né o problema da pesquisa e também tem artigos que complementam com a própria contribuição que eles esperam admitir com aquele trabalho antes desse tópico final pode ser Vitória eu particularmente acho que problema de pesquisa e objetivo são duas em geral duas formas de formular a mesma ideia tá então artigos normalmente já tem tão pouco espaço eu acho que fica meio redundante você falar no problema de pesquisa e daí apresentar um objetivo tá eu acho que tem você tem a possibilidade de ou apresentar um problema de pesquisa né e aí você resolve esse problema ou de apresentar um objetivo e aí você atinge esse objetivo ao final tá mas de fato eu vejo isso tem as vezes tem tem trabalhos que né eu acho que é procurar pelo em ovo né a hora que você começa a definir problema objetivo eu não faço os meus alunos não fazem isso nem na dissertação prefere trabalhar com problema pelo motivo que for trabalha com problema prefere trabalhar com objetivo trabalha com objetivo um objetivo você atinge um problema você resolve mas no fim das contas ao resolver o problema você está atingindo o objetivo subliminar tá então isso com certeza desculpa a segunda questão que você falou ali qual que era Vitória ah os resultados né é os resultados tem gente que já apresenta antecipadamente os resultados acho que é um faz parte de um formato ligeiramente alternativo acho que funciona bem tem gente que por exemplo já fala das das limitações do trabalho ao invés de deixar para falar lá na conclusão fala no capítulo de metodologia também cabe bem eu acho que cabe cabe bem principalmente em trabalhos mais longos se for uma dissertação uma tese eu até gosto de ver as limitações mais cedo para não ficar ali como leitor dizendo será que esse cara não percebeu e eu fico brigando com o texto será que ele não percebeu que o trabalho dele tem e daí me põe lá no penúltimo parágrafo da conclusão a limitação agora ele tudo bem se salvou de eu achar que ele não percebeu mas podia ter me livrado dessa crise de ansiedade aqui de ficar brigando com ele durante uma parte da leitura mas num texto mais curto acho que isso é o mais usual é estar lá na conclusão o que você acha sobre colocar tabela na sessão de resultados na apresentação eu vejo que tem muitos professores que gostam de sumarizar resultados em tabelas para organizar melhor as opções depende do tipo de trabalho que você está fazendo eu acho que o capítulo de análise ele envolve a análise mas ele também envolve você conseguir fazer alguma síntese no final e tabelas às vezes ajudam a resumir resultados tabelas também ajudam a mostrar dados o que eu não gosto de novo pessoalmente eu acho muito estranho figuras e tabelas na introdução e volta e meia aparece aliás volta e meia mas assim em trabalho publicado é pouco usual aparece muito em dissertações e teses mas eu não gosto eu acho que fica antistético e normalmente se você está colocando uma tabela ou uma figura na introdução você está entrando provavelmente num nível de detalhe que você não devesse estar entrando naquele momento mas de novo nada é regra absolutamente definitiva se você tem um bom motivo para colocar uma figura na introdução coloque outras questões gente professor diga Natália eu queria só pedir sua permissão eu posso colocar aqui no chat um esqueletinho que eu fiz com base uma informação eu só vejo se a pessoa falou põe lá vamos lá vamos lá claro aí eu já ponho lá põe no chat ali já vamos ver o que você escreveu se está adequado é como se fosse um formato também para o resumo tá esse artigo versa sobre apresenta o tema presente o estudo objetivou evidencia o objetivo o método aplicado aponte os procedimentos metodológicos o tipo de pesquisa abordagem qualitativa para o embasamento teórico apresente quais as teorias desenvolvidas e os resultados perfeito eu vou colocar isso aqui o que eu não gosto vou colocar vou colocar aqui no nosso resumo já que a Natália nos entregou já tão bonitinho o que eu não gosto de ter isso aí no nosso formato eu não quero que escrever um artigo não é preencher o formulário então quando você acaba começando a criar esse tipo de estrutura já montadinha daqui a pouco de fato aí vira um formulário preenchido então eu prefiro eu normalmente eu não colocaria nesse nível de preencha só esse pedacinho da frase já está resolvido mas eu diria que se alguém escrevesse usando esse seu como é que eu diria aqui essa sua proposta eu pensei isso é muito mesmo de orientação não tinha que seguir a risco mas não fosse um caminho um norte isso é de novo minha única crítica isso é assim essa estrutura que eu estou oferecendo para vocês ela já é muito quadradinha eu tenho medo de deixá-la mais quadrada a hora que eu começo a criar frases você só tem que preencher trechinhos dela mas funciona então entendo isso aqui o que eu coloquei aqui a sugestão da Natália funciona só que a hora que você começa a encontrar dois, três artigos que tem exatamente o mesmo formato aliás isso começa a aparecer assim hoje em dia inclusive na hora que você a maior parte dos periódicos eles vão ter alguma forma de avaliar como eu diria plástico isso aqui vai acusar se de repente o texto da Natália veio assim esse artigo versa sobre e daí daqui a pouco se vê um outro artigo meio parecido e vai dizer olha isso aqui ficou parecido e vai parecer para o revisor assim caramba o cara foi lá e clonou o artigo da Natália para fazer o dele então eu prefiro não usar uma estrutura nesse nível de estruturação mas por esse motivo se você me disser assim como exemplo vale vale o que mais gente tem muita gente que nem mostrou a cara então nós podíamos fazer o seguinte aqueles de vocês que conseguirem abrir a câmera a gente podia abrir a câmera para tirar uma foto e mostrar que é gente que está assistindo aqui já que nós estamos fechando de fato eu tenho que entrar em uma outra reunião em menos 3 minutos mas vamos só tirar uma foto dessa turma aí que estava por aí hoje quem não puder abrir a câmera fica tranquilo sei que nem sempre é possível enviar mas dá mais uns segundinhos aí só para para o povo entrar Ives você tem um nome diferente você não é brasileiro? não eu sou brasileiro naturalizado brasileiro naturalizado legal ah seja muito bem vindo é engraçado que você viu a gente diz assim você não tem um nome muito brasileiro você deveria dizer assim nem você né mas o que ele fala aqui é justamente que eu percebi que eu tenho um nome parecia um nome de estrangeiro e aí eu falei então deve ser alguém estamos com presença internacional mas agora você já é brasileiro já deixou de ser internacional já não está mais tão chique assim legal joia estamos lá todos vamos tirar uma foto quem que tira uma foto aí a minha câmera aqui aliás o meu print screen aqui ele é sequestrado por um outro programa que não funciona então alguém tira uma foto depois ou o Léo tirou a foto lá e depois a gente dá um jeito de postar lá no grupo do programa gente muito obrigado então a todos que vieram aí de outros programas não sei se o Léo tem algum recado para o que há o final aí ou bom se alguém ainda não preencheu a lista lá por favor preencha eu acho que só tenho a agradecer mesmo em primeiro lugar ao professor Alexandre que tocou essa loucura aí foi meio de última hora né Alexandre então muito obrigado e também de última hora seria se a gente tivesse falado a meia hora atrás com duas semanas de antecedência não é a última hora olha né então que bom bom saber isso porque eu vou pedir mais coisa para você então mas a gente agradece muito e fica feliz de ver que tem gente de fora de outras áreas de outros estados nossos alunos nossas alunas aqui também então é muito bom poder compartilhar esses momentos aqui né porque às vezes a gente fica naquele lance mais maçante da sala de aula ou né nem sala de aula às vezes só o encontro virtual da aula e é bom quando a gente tem possibilidade de participar e foi muito gostoso aprender algumas coisas aqui eu fiquei meio como ouvinte passivo só ouvindo mais mas relembrando algumas coisas e pensando em alguns absurdos que a gente já escreveu e que a gente já leu por aí né Alexandre com certeza muito obrigado mesmo joia gente até mais até uma próxima a proposta quem quiser fazer disciplina de inteligência coletiva tá o Léo ainda consegue colocar para dentro da sala né Léo é só mandar um e-mail para mim eu ia te falar Alexandre depois me faça a relação aí da galera é eu tenho já um monte de gente de vários países inclusive então vai ser legal disciplina em inglês mas muito legal joia até depois gente tchau tchau tchau